Esse é o mundo de Dragon Block C, que é o lar de várias raças. E elas são os humanos, Saiyajins, Meio Saiyajins, Namekuseijins, os Arcosianos e uma raça nova. Uma que eu nunca, mas nunca mesmo joguei antes. E essa é a raça ancestral conhecida como Majins, uma espécie bem diferente com técnicas únicas. E hoje eu vou utilizar ela para começar uma jornada em busca de me tornar o Majin mais poderoso de todos os tempos. E não é por nada não, mas eles podem ir num lugar muito bom, véi. E se liga, logo ali já tem Bioma Dinossauro, ali em cima a Torre do Karim, mas vambora. Porque o lance mesmo agora, logo de início, é poder me criar, moleque. Não, eu não vou ser humano, nem Saiyajin, nem Ralf Saiyajin, nem Namekuseijin, nem Arcosiano. Eu vou ser Majin, moleque. Olha que da hora. Essa aqui é literalmente a primeira vez na minha vida que eu vou estar jogando com essa raça. Eu não sei muito bem o que esperar, mas imagino eu que vai ser muito roubada. As opções aqui de cabelinho. Nossa senhora, tem umas coisas que bem feias, véi. Na verdade, eu acho que eu tenho pouquíssimas opções. Eu posso ser completamente calvo, ter o pitoquinho aqui e ter esse cabelinho. É, mas nenhuma delas aqui colou muito legal não. E eu vou é pegar um cabelo customizado. Prontinho, eu tenho aqui da hora que eu geralmente uso. E moleque, esse aqui combinou muito bem, velho. Ó, caraca, curti demais como ficou. Agora, carinha, eu quero ser um Majin um pouco simpático. Tá, definitivamente esse jeito aqui não vai dar. Pronto, agora sim, tá criado o Majin mais simpático de todos. E aqui na próxima parte a gente vai colocar a opção de Ki. E também como Warrior, pra dar mais dano no soco. E o Ki, obviamente, um roxo meio rosa. E tá criado, moleque. Esse aqui é o personagem Majin. E agora, pra eu poder começar a minha história, eu na teoria tenho que começar esse modo aqui, velho. Só que antes dele, eu vou ali na Torre do Carim pra poder pegar algumas coisas que vão me ajudar muito na jornada. Chega aqui na torre e fala, meu parceiro gato. Ó, eu quero pegar aqui a Fly Nimbus e também uma Senzu Bean. Perfeito, agora eu já posso voar. E também tenho meio que uma escapatória, caso eu esteja prestes a morrer. E vindo aqui agora pra poder começar a saga, é o seguinte. Eu começo aqui no Imperador Pilaf. E vamos ver a força que eu tô pra poder lidar com um deles. Eu tenho que falar, na verdade, eita, ok? Eu tenho que primeiro falar com o Mestre Kami. E o problema é que esse véi cabeçudo mora lá no meio do mar. Então, quer saber? Eu vou fazer alguns preparativos antes de ir pra lá. Que envolve pegar madeira, fazer algumas ferramentas, incluindo um barco pra navegar. E também arranjar mais um pouquinho de comida. Pronto, agora sim, moleque. Então, barquinho na água. E vamos em busca do véi cabeçudo. E olha só o que eu encontrei. Exatamente a casa do Mestre Kami. Chegando aqui perto dela. É, quebrando meu barquinho sem querer. Eu já encontro o véi cabeçudo. Fala, meu parceiro! Clicou aqui. E o bom é que agora eu libero ele pra poder pedir algumas coisas. Como, por exemplo, o pezinho. E se eu pedir aqui um pezinho de 1? Ah, eu peguei o pezinho de 1 mesmo. Será que muda alguma coisa daí? Deixa eu ver. Não, ele na verdade é bem leve. Ficou uma murchininha de tartaruga, pô. Quer saber? Eu vou levar um pezinho dele, só que eu vou levar um de 5. Porque daí, ó, já é bem mais pesado. E eu acho que se eu equipar... Ó, realmente, ó. Eu ando muito mais lento e vai ser bom pro treinamento. Mas enquanto ainda não treino, eu vou usar esse daqui de 1 só pra ficar mesmo. Eu também posso aprender algumas técnicas de Ki, só que elas são muito caras no momento. E algumas skills que também são caras. Aqui dentro da casa dele, será que tem coisa? Eu nunca parei pra explorar. Não, só uma cozinha normal, uma partezinha aqui, um banheiro. E no segundo andar, ok. É só um quartinho humilde. Bom, então continuando a saga, aqui eu vou ter uma pergunta muito difícil. Que é basicamente aonde que eu vou começar a seguir. Se vai ser pro bem, pro mal ou por mim mesmo, né? Um caminho um pouco mais egoísta. Por enquanto, eu vou seguir por mim mesmo. Ó, e alguém mandou bem? Mas calma aí que antes de continuar eu queria falar um negócio, mano. Já desce aí, aproveita e comenta qual caminho vocês querem que eu escolha. Se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. Ou continua o neutro mesmo. Aí vocês que decidem. O comentário com mais likes vai ser o caminho que nós vamos seguir. Deixa eu ver aqui no pântano agora. Porque eu preciso começar a derrotar o meu primeiro desafiante. Que é nada mais nada menos que o Yantia. Eu vou botar aqui então carne na mão. E vambora, moleque. Yantion start. Ok, ele dá dano? Ah, dá pra solar, dá pra solar. Vem, calma. Beleza. Vamos, vamos que dá, vamos que dá. Nossa, até que ele tira bastante HP, mano. Tá, mas eu tô bem. Comi ali, recuperei um pouco. Vai, foca dano, foca dano. Boa, moleque! Soladinho! Pô, e ele me deu uma loot bag? Pô, isso aqui não tinha não. Usei. Ih, tem florzinha. Tá bom então, né? Uou, e olha que da hora, mano. Conforme eu vou lutando, vai aparecendo marcas aqui no meu corpo. Que da hora! Tá, mas com a missão completa, eu vou escolher aqui formar self. E pegar a recompensa. Agora eu vou ter que derrotar três NPCs, mano. Só que considerando o dano do Yantia, eu acho melhor eu treinar primeiro. Ó, eu tenho 100 de TP. Ah, moleque. Eu tô tomando menos um aqui em força, hein, usando o meu peso. Não sei se é uma ideia muito boa. Mas eu vou aumentar a força, aumentar um pouco a minha defesa. E também aqui a minha constituição, que basicamente vai me deixar mais tanque. Boa! E falando em treinamento... Ah, eu tenho aqui as opções, né? Posso fazer Shadow Dummy, Concentration ou Air Boxing. Tá, o meu favorito daqui é o Concentration. Então, calma, beleza? Eu tenho que ficar aqui, ó, clicando em todas as bolinhas azuis. Beleza, conclui aqui. Eu tenho 40 TP. E dá pra usar aqui, ó, mais ainda pra poder aumentar o meu dano. GG. Ó, deixa eu ver aqui agora, então, se eu consigo derrotar os três carinhas unidos. Vambora, start. Ok. Tá, acho que... Oh, dá demais, velho. Toma, toma. Soladíssimos. Nice. Mas, ok, então, a nossa missão é derrotar eles novamente, só que agora na versão Mecha. Vamos ver como mais difícil é. Tá, é mais difícil, mas dá, hein. Dá demais, hein, moleque. Bora. Tá, calma, calma. Tá perdendo HP. Preciso aproveitar pra tomar um pouco de distância. Aí eu vou comer um pouquinho. E eu queria lutar, mano, contra um por um, mas eles tão vindo todos juntos. Então, eu vou dar dano aqui. Beleza, tá quase metade da vida. Esse aqui tá quase morrendo. Pera, foco azul. Nice. Foi um. Agora, o rosa. Dale! Foram todos? Eu acho que foram todos. Eu achei que eu só tinha derrotado dois. É? Não, definitivamente. Ah, ele não foi todo mundo, não. Calma, 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 calma. Nossa, moleque, o bicho veio do nada e eu não tava preparado. Então, eu vou ter que usar aqui toda a minha comida pra regenerar a minha vida e ir pra cima dele com tudo. Vem, parceiro. Pode vir. Pode vir que tá ativo. Toma, bora, vamo. Solado, maluco! É solado, mas o custo foi bem alto, viu? Porque acabou com toda a minha comida. Mas, pelo menos, completo também. E agora eu já tenho aqui mais 177 de TP. Que eu aumento bastante a minha força, também meu com e minha dex. Aproveitei pra voltar aqui no spawn porque é o seguinte. Quando eu prever nas batalhas, comida vai ser muito um problema. E aqui na frente tem um bioma de dinossauro. E caso você não saiba, a carne de dinossauro cozida é uma das, se não a melhor comida aqui do mod. E regenerando muito mais do que qualquer carne convencional do Minecraft. E considerando o up de força que eu tive, eu acho que já dá pra lutar sim contra um dinossauro. Ó, já tô vendo o primeiro calango aqui na frente. Olá, dinossauro! Eu vim te desafiar. Nossa, eu dou muito pouco... Meu Deus do céu, eu dou muito pouco dano. Calma, mas se pá que dá. Beleza. Ó, não acho que dá, hein? Ó, tá com metade da vida. Pô, dá sim. Dá de boa, dá de boa. E o primeiro dinossauro foi solado. E tá aqui, ó. Dinossauro Meat. Mas obviamente comer cru vai ser uma péssima opção. Eu vou pegar pedra aqui pra poder fazer uma fornalha. E eu vou tentar ao máximo poupar toda a carne dele só pra batalhas importantes. Pô, tem esse bear chief aqui, mano. Eu não tô lembrado dele não, mas ele ainda é muito forte não. Ó, solado. Mais um foi de caixa. E agora o dinossauro. Valeu, dinossaurão! Já tô pondo aqui pra aquecer. E eu lembrei que esse bioma, ele tem um bagulho interessante. Que é isso daqui, mano. Cristal de Warenai. E eu sei que eu posso usar, se liga, pra poder fazer uma armadura, mano. Honestamente, uma armadura nesse momento ia ser muito bom. Olha só, aqui já tá o primeiro, tá vendo? É aquele ali. Agora a dúvida é, será que funciona com picareta de pedra? Deixa eu ver. Funciona, funciona. Yes, funciona! Ó, aí já tem mais ali. Também mais carne de dinossauro. É, definitivamente é hora de dar uma parmadinha. Um tempinho depois e cá estamos muito mais preparados. Porque se liga, tem aqui esquentando 5 carninhas de dinossauro. Que no total acho que vai dar 8 ou 7. E também 25 cristais de Warenai. Que agora usando ele, se liga, dá pra fazer um set completo. Botinha. E por último, a calça. Dá-lhe. Pô, será que eu tenho como melhorar isso daqui? Porque eu vi, se liga, que usando o Warenai, eu posso colocar mais 2 Warenai e a armadura vira essa aqui. Eu não sei se muda algo, ó. Proteção 10 e 10. Então, não sei se vale a pena. Quer saber? Vou fazer. Tá aqui, Warenai, Warenai. E deu no mesmo. Beleza. Ó, mas colocando tudinho aqui. Olha o kit do pai. Por algum motivo, eu tô meio que parecendo o Napa. Mas fora isso, tá bom. Agora, pegando aqui a comidinha. Tô completamente preparado pra próxima luta. Que aqui, no caso, é com pilafo e meca. Bora. Vem, vem, vem. Vem, pilafão. Bora. Ô, moleque. Sendo soladíssimo de boa. Nice, pô. Completo aqui. Ah, eu ganhei uma roupinha. Cara, isso aqui mudou. Não ganhava uma roupinha, não. Deixa eu ver. Ah, ah, ah. Ah, que maneiro. Pô, mas eu tô achando que a minha roupinha aqui, saiadinha, ela é melhor, hein. É, ela é realmente melhor. Então, eu vou ficar com ela. Ó, também tem uma esfera do dragão. Mas vamos, então. Agora, a gente vai ter que derrotar Bacterium. Esse cara aqui, eu não lembro muito, não. Eita, fala, parceiro. Vem, vem, então. Vem, se é bom. Pô, solado. Mano, o começo da raça amadinha, ela é muito poderosa. Eu lembro que o mod Dragon Block era muito mais complicado de início. Ou se pá, que a configa aqui que eu achei, ela é bem forte também. Agora, aqui, mais uma vez, o Yantia. É... Yantia? Mano, ele... Ele simplesmente sumiu. Nossa, eu tenho aqui que Yantão de TP, velho. Pô. Ah, eu ainda não posso pegar a minha forma, porque a minha forma, ela é 2.000. Ou seja, é muita coisa. Mas eu tenho certeza que com esse Yantão, eu posso aprender algumas coisinhas boas, hein? E pera, será que agora que eu tô neutro, eu posso usar a minha nuvem voadora? Ah, ela me rejeita, mano. Eu não acredito. Vou ter que ir lá no carinho e pegar outra. Voltando pra cá, se eu não tô enganado, agora é exato. Ele me dá uma Dark Fly Nimbus. Que, convenhamos, é bem mais bonitinha do que a normal. Mas, ó, tá aqui. Agora eu vou aproveitar ela pra sair voando. Ó, olha essa partícula que tá saindo. Pô, isso aqui não tinha não, hein? Tá bonitaço. Pela primeira vez, a gente tá não na sala do tempo. Por que que o bagulho quebrou ali em cima, cara? Qual foi? Não tem problema. Vim aqui de novo. E agora sim, a primeira vez aqui no templo. Pô, logo na minha frente tem o Ys. Será que eu posso treinar com o Ys? Ah, nossa, mas o bagulho do Ys é muito caro, meu amigo. Ok, ok. Isso daqui é com certeza pra depois. O Kami-sama, se eu tô lembrado, ele treina sim quem é neutro, não? Deixa eu ver. Learn Skills. É, ele treina. Eu posso aprender Fly, Potential Lock e também Jump. Pô, eu acho que o melhor agora é ser o Fly, véi. Porque a minha Fly nimbus ali dá pra ver que ela me deixa na mão. Se bem que Potential Lock também é muito bom, mas eu não tenho mente. Ah, vai ser o Fly mesmo. Aprendi. O bom é que agora se liga. Eu posso voar por conta própria, moleque. Mano, o traço de voo até tamanho aqui do Dash, ou melhor, do Ki, tá muito mais bonito, pô. Aproveitando que eu tô aqui, se eu vim pra sala do tempo, eu posso treinar contra o Yantia lá dentro? Ah, acho que se pá que eu posso, hein? E cá estamos na sala do tempo, onde eu ando a incríveis dois por hora. Mas dá pra invocar o Yantia? Se der, se der, tá ótimo. Ah, não dá, porque eu não tô no Overworld, né? Eu tô em outra dimensão. É? Agora até eu sair daqui, vai levar um tempinho. De volta então aqui pro bioma dos dinossauros. Eu vou tentar fazer novamente aqui. Ah, agora veio. Tá, agora meu parceiro Yantia veio. Ah, dá pra lutar contra ele de boassa. Sinto muito, Yantia. Mas você foi soladinho. Aproveitar pra comer a carne aqui pura também. Nossa, olha o tanto que regenera, mano. É muito bom. E agora, a próxima parte é derrotar o poderoso Jack-chan, moleque. Vambora. Se eu não me engano, isso daqui é o Mestre Kame disfarçado, não era não? Era algum papo dele. Meu Deus, meu Deus, calma. Calma aí, pô, calma aí. Quase virei presunto pro Jack-chan. Recupero HP, beleza. Acho que assim tá bom. Nice! Caraca, moleque. Quase virei presunto mesmo. Mas com ele também derrotado. Eu tenho de novo 500 pontos. Eu vou botar bastante em STR pra ficar bem forte. Mais resistência e também mais HP, mano. Principalmente mais HP. Pô, acho que eu tô bem. Acho que eu tô muito bem. Próxima missão então é mais uma batalha com o Jack-chan. Ó, solo mais, hein? Solo mais. Vem, parceiro. Toma! E agora a gente vai pra próxima saga, que é a saga Red Ribbon. Começa com o Colonel Silver. Pô, moleque. Tô de boa. Por enquanto, tô bem tranquilo. Mais um a gente tem... Metalitron. Nossa, o tamanho do mano. Calma. Toma. Ninja Murasaki. Que da hora o visual dele, velho. Mais solado também. Pô, eu ganhei uma espadinha. Caraca, 14 de dano na katana. Pô, estouro. Estouro, estouro, estouro. Já tenho uma espada pra poder usar. Deixa eu ver se ela muda o meu dano aqui, ó. Android 8. Bora. Bora, bora, bora. Deixa eu ver se ela muda o meu dano. Não sei. Pô, parece que eu tô dando muito dano, mas eu não sei se é por causa da katana. A resistência é boa? Parece que é muito boa. Bate bastante ali e ela tá intacta. Ou quase intacta, pelo menos. E essa saga aqui também me deu muito TP, velho. Eu tô com mil e pouco. Eu vou aumentar agora um pouco de Spirit pra poder ter mais Ki. Também vou precisar aumentar um pouco do meu MND se eu quiser poder ter mais skills mais pra frente. Então acho que deixar tipo num 25 tá ótimo. O resto, obviamente, STR pra aumentar o dano e DEX pra poder aumentar a defesa. Moleque, olha o tanto que deu pra pôr no DEX, mano. 61. Agora vem. Nossa, eu tô muito tanque. Vem, gosmão. Eu tô muito tanque. Moleque, raça amadim tanque é uma coisa maravilhosa. Generalzinho white. Pó, vem também. Pó, vem que tá tranquilo. General blue. Eu acho que ele tava anão por um segundo. Tá, esse aqui já tirou bem mais HP, hein. Se eu não tomasse cuidado, se pá que eu ia de berço. Será que... Meu Deus, eu vou botar o pai pai. É o poderosíssimo botar o pai pai. Venha, venha. Calma. Nossa, calma. É poderosíssimo mesmo. Ui, tá, tô bem. Nossa, eu tô bem, mas eu tô bem por pouco em 118 de vida. Se pá mais um hit ali, eu ia de Beto Carreiro. Aham, mas agora, meu Deus, eu tenho que matar muita gente. Pô, habilidade disponível? Não, é porque eu tenho MND. Ah, eu ainda não tenho pontos ciente pra pegar uma forma, mano. Mas 1100 de TP é muita coisa. Eu sei também que a raça Majin, ela tem algum tipo de absorção. Mas eu não tô sabendo fazer agora. Ou pelo menos eu ainda não aprendi, tá ligado? Que você basicamente pode absorver o poder de alguém e ficar muito mais poderoso com isso. Igualzinho o Majin Buu faz lá no anime. Mas deixa eu ver se eu completo essa saga. Quer dizer, primeiro, né? Deixa eu aumentar aqui as minhas coisas. Tá boa, vambora. Start. Nossa, tem muita gente. Meu Deus, ah, uma hit kill. Vem cá, vem cá, vem cá, rapaziada. Vem todo mundo, vem todo mundo. Dale. E agora sim, eu acho que essa é a luta final da saga da Black Ribbon. Venha. Beleza, moleque. For myself. Realmente, agora a gente entra ali na saga da vovó. Mas, ó, eu tô aqui com 1500 de TP somado e bastante MND restando. Ah, antes de eu prosseguir a casa da vovó, melhor, a saga da vovó, tem uma coisinha que eu posso fazer que vai valer muito mais a pena. Que, no caso, eu vou estar aqui nessa área e catar as habilidades básicas que faltam, mano. Porque pode não parecer, mas elas fazem muita diferença. Fala, parceiro! Eu quero aprender Endurance, Perfeito e Potential Unlock. Ah, eu não tenho MND. Calma, será que vai ficar muito caro? Seja o suficiente, seja o suficiente. Eu não posso gastar 500. Tá, acho que é o suficiente. Learn skill. Yeah! Ah, não! Você tem 14. Calma. Preciso aumentar mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, gastou! Calma, calma, calma. Tive uma ideia. Air Boxing. Nossa, eu posso pegar bastante de TP aqui. W, W, W. Essa parte aqui eu admito que eu acho maneiro de treinar. Calma, eu já posso dar o Endgame porque, ó, 176 de TP já tá ótimo. Ah, eu peguei os 660. Achei que eu não tinha pego. Ótimo. Potential Unlock. Nice! Agora, mano, é bom porque eu vou poder carregar o meu Ki mais do que apenas 50%. Ó, atualmente, no momento, eu já posso usar 55% da minha força. E daí, se eu quiser aumentar isso, eu tenho que vir aqui e continuar aumentando mais e mais e mais. De volta à minha área de combate. E eu quero mesmo dar um jeito aqui de terminar a Saga da Vovó. Pra isso, eu tenho que derrotar um Vampiro. É... Vampiro? Aqui tem uns bichos que eles estão sumindo. Ó, vem aqui pra uma área diferente e vamos ver se agora ele aparece. Ah, agora ele apareceu, filhão. Bora, vem. Vem, eu vou usar a Katani ainda. Toma, moleque. Tá, a Saga da Vovó, acho que ela é bem de boa. Ah, o Invisible Minha, ele é chato, mano. Aqui, ó, ele é literalmente invisível. Ah, se bem que eu posso ver a barra de HP dele. Oh, sinto muito, meu parceiro. Você foi cauterado pelo mod. Mas agora a gente tem que derrotar o famoso Múmia. Pô, e por mais forte que eu fique, mano, qualquer inimigo comum já consegue tirar bastante HP meu ali, ó. Se liga, eu já tô com metade da vida. Agora tem que derrotar um tal de Spike. Tá, eu dou bastante dano no Spike. Ele também dá bastante dano em mim. Calma. Comi, tô vivo. Ó, ele voa também. Ó, velho, ele tem Azr. Mais soladinho. Opa. Opa, dois mil. E se eu tenho dois mil, eu posso aumentar a minha ability. Mas eu vou precisar de Mind. E eu tô sem Mind. Mas eu resolvo isso aqui, ó, rapidinho. Tem o suficiente? Tá, tenho. Mas eu posso pegar? Posso! Nice! Habilitei. Eu habilitei a minha primeira forma. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo usar ainda? É, eu acho que a primeira forma ainda não é o suficiente pra eu poder me transformar. Eu gastei um dinheiro à toa nisso aqui, viu? É melhor realmente deixar pra focar em transformação quando eu tiver mais que sobrando. Eita, o Vogo Han Reborn aqui, solado. Uh, ganhei uma coisinha aqui, hein, com o Vogo Han. Eu ganhei a arminha. Uh, power pole. Que maneiro. Ó, se liga. É simplesmente o bastãozinho do Goku no clássico. Ó, e ele cresce. Posso subir nele? E o Pau, que maneiro. Pô, eu gostei demais. Eu vou usar ele pra combate também, já que ele dá o mesmo dano aqui da minha katana. E agora vem, Yantia. Mano, é a 49ª vez que eu tô enfrentando o Yantia, mas ok. Dessa vez ele está significativamente mais forte. Vem cá, vem cá. Você é forte, mas eu também. Aumenta a STR, com, dexto. Ui, e fujo do Creeper. Agora derrotar o Chao. Vem, Chao. Nossa, muito saladinho. Coririm. Fala, carequinha. Nossa, o carequinha tá insano, mano. Ué, que modelo bonito que ele tinha. Vou aumentar aqui mais um pouco dos meus status, porque, se eu não me engano, agora a próxima batalha é contra o Tenshinhan. Exatamente. Só que, por algum motivo, não tá dando pra invocar ele ali. Eu vou tentar vir aqui pra outro lugar. Aqui serve, deixa eu ver. Ué, ainda não. Que isso, pô? Tenshinhan, ele não tá aparecendo. Deixa eu ver de novo. Uai, Tenshinhan, apareça, amigão, por favor. Ah, acho que agora vai. Nice. Foi, 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 foi. Vem, parceiro, vem. Toma. E agora, a gente entra na saga do Piccolo Daimao. Vem, vem, parceiro, vem. Vem, ó. Picolino falso, venha. Nossa, mas cê dá dano, hein. Cê dá um daninho, hein, parceiro. Vem. Mas foi solado. Pô, realmente eu tô precisando aqui aumentar a minha força, hein. Cara, ali quase me levou de berço. Ó, dei uma boa aumentada aqui nas coisinhas. Principalmente Dex. Vou aumentar aqui bastante com também. E agora, STR. Tá, acho que eu tô bem, acho que eu tô bem. Uh, tá muito, mano. Tá, mas eu tô benzaço agora pra essa saga. Mais um aqui foi de berço. Agora, fi, agora é o King Piccolo. Agora as coisinhas aqui já vão mudando. Calma. Nossa, nossa. A minha vida desceu. A minha vida desceu bastante. Vai, mais um, mais um então. Mais um. Sem upar status. Saga do Piccolo. Vem, vem, vem. Pó, vim, pó, vim. Nossa, se eu aumentar status, tá... Não, tá tão difícil não. Achei que ia tá pior. Pô, mas a minha comidinha aqui tá acabando, hein. Tô começando a entrar na zona de perigo. Mesmo processo. E bora. King Piccolo novamente. Solado. E agora minha próxima missão é um pouco diferente, porque eu tenho que voltar aqui e falar com o Kami, não? Exatamente. Ou seja, eu tenho que voltar lá na torre. Fala, senhor Kami-sama. Eu vim continuar a missão. Eu sou o da raça Amadim. E o meu objetivo é me tornar o mais poderoso de todo o universo. Só que pra poder fazer isso, eu vou precisar desbloquear algumas transformações novas. O que vai me tirar da forma base e me dar um modo muito mais poderoso. Aí pra gente poder começar essa brincadeira aqui da transformação, eu vou precisar mexer nessa parte aqui do mod, se liga. Que são as minhas habilidades. Só que como dá pra ver, só tá no nível 1 e é muito caro pra poder evoluir pro próximo nível. Então eu vou ter que continuar treinando aqui na saga. Eu andei procurando também e descobri que é o seguinte. Aqui no primeiro nível eu ganho o poder de regeneração. Nível 2 e 3 são formas diferentes. Nível 4 eu vou ganhar o poder de absorção. Então é muito interessante e muito importante que como Madin eu up isso daqui. Mas ó, pra eu poder continuar a saga, agora eu vou ter que falar lá com o mestre Kami. Então deixa eu pegar tudo que eu deixei aqui. E cheguei. Fala, Kami-sama, meu parceiro. Faço aqui o diálogo da Quest. E agora deixa eu dar uma olhada. Ó, eu tenho que agora estar no mundo normal e derrotar o Ciborgue Talpaipai. Beleza. Cheguei aqui. E agora só spawnar, parceiro. Tem algum problema aqui nesse mod que os bichos não spawnam normalmente quando deve. E eu reparei também que eu derrotei o dinossauro em dois hits, mano. Eu tô muito mais forte desde antes. Eu vim num lugar diferente. Vamos ver se agora funciona. Ah, agora foi Talpaipai. Vem cá, parceiro. Nossa, olha o dano que ele toma, mano. Vem cá, foge não. E aí, mano? Será que eu consigo voar até você? Vem cá. Eu tô esquecendo que eu tenho aqui o meu bastão. Aí, boa. E antes de completar aqui agora, eu falei pra vocês comentarem no último episódio pra qual lado eu deveria seguir. Se era pro bem, pro mal ou pra mim mesmo. E a maioria de vocês comentou que eu devia ir pro lado do mal. Até porque, né? O Majin Buu, que é o principal personagem da raça Majin, tá meio que do mal. Então, amigos, é pra cá que a gente vai. Continuando a missão. Mais um Tenshinhan. Eu solo esse aqui de boa. Tá, eu solo de boa. Ó, ele tá fugindo. Por quê, mano? Achei que ele usou algum skill. Tá, solado. Solado que tirou bastante dano. Mas, ó, se liga. Olha o tanto de ponto que eu tô ganhando. Eu já tô com 2.400. E eu vou usar isso aqui, ó. Tudo nos meus status. Eu vou tentar aumentar muito o meu dano. Ó, vou gastar tudo. Quase tudo em dano. Bastante index. Boa. Vamos ver agora. Piccolo. Nossa senhora, parceiro. Olha o dano. Amassado. E eu sei também que acho que se eu carregar o aqui, eu posso regenerar minha vida. Era o poder do Majin. Mas não tá funcionando, tá? Eu acho que não. Aqui é o Piccolo. Nossa, ele é gigantesco. Pera. Meu Deus. Calma. Nossa, eu quase morri. Nossa, eu quase morri, velho. Eu não sei se vocês viram. Minha vida zerou. Se eu não tivesse comido assim zubinho, eu teria ido de berço. Meu amigo, eu quase morri, velho. Tá, eu acho que eu definitivamente preciso aumentar mais o meu HP. O dano no soco tá muito alto. Mas por não ter aumentado o HP, eu quase perdi tudo. Ah, vou aumentar aqui então bastante do meu com. E o Dex. Beleza. Agora eu foquei uma parte do up inteiro só em HP. A gente entra aqui agora na saga Saiyajin. Eu tenho que derrotar seis Saiba Mans. Tá, imagino que seja bem de boa. Pô, Saiba Mans aqui na verdade. Eles são meio fortinhos, hein? Ei, Saiba Mans, confui. Tá, eles são meio poderosos, mas eu resolvo. Beleza. Foram quase todos. Não, pelo amor de Deus. Eu não posso dar uma de antes e morrer pra um Saiba Man. Nice. Esse aqui também. Fui, minha vida. Beleza, regenerei. E por último esse aqui. Pô, bem fortinhos, mano. Bem fortinhos. A saga realmente tá dificultando. Ó, agora eu tenho 1.200 pontos, mano. O problema é que eu ainda tenho que continuar opando coisa aqui, velho. Tá, literalmente, muito ponto. Que eu precisaria tá gastando uma transformação. Eu precisava achar uma maneira de boostar isso daqui sem ficar gastando tanto. Pera, eu acho que eu tive uma ideia. Eu posso aproveitar que a gente tá aqui no mod Dragon Block e ir atrás da base do Babidi, moleque. Ó, se liga, eu já achei ali pelo chat a base do céu. Mas eu quero aproveitar e encontrar do Babidi porque lá eu posso pegar a marca Madin. E marca Madin é igual a muito mais poder. E olha só, encontrei o que eu queria. Tá, aqui a coisa é simples. É só eu entrar e pedir pro Babidi a marca. Pô, teoricamente, eu tô vindo, tipo, encontrar meu pai, né? Considerando que é o Babidi e... É... É... Babidi? Ah, tá, 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 spawnou. Fala, meu parceiro. Subject yourself. Toma. Toma que agora a gente tá o Madin de marca Madin. E como dá pra ver aqui, ó. Isso fortalece muito o nosso status. O que era 176 foi pra 218. E o que era 160 foi pra 198. Só o com aqui que eu realmente preciso dar mais um boostzinho. Mas pra isso, calma aí. Tem o treinamento aqui de Concentration. Nossa, e já tá dando 2000 de TP. Beleza, catei tudo. E eu já vou fazer também aqui, ó, o Gear Boxing. Que também pode me dar 2000 de TP. Pronto. Catei também. E olha só, eu fui pra 4000 de TP só fazer no treininho. E eu vou botar muito disso daqui em con. Dá-lhe. Também aqui em Dex. E acho eu que eu já tô poderoso o suficiente pra poder continuar a saga. E vindo aqui agora, meu próximo inimigo é o Hadith. Está o Hadith, eu sei que é relativamente fortinho. Vem cá, vem cá. Uh, solado. E ó, eu ganho o Scooter com isso também. Toma. O problema é que fica um bagulho na minha tela que ocupa bastante espaço ali do lado. Mas o legal é que se eu vim aqui apertar F4, ó, ele ativa. Tá vendo? Se liga. Ele mostra pra mim onde é que tá o inimigo. Isso é muito legal. Também mostra o poder de batalha, né? Ó, o porquinho. O porquinho aqui, ele tem dois. Simplesmente dois de aqui. Se um porco tem dois de aqui, quanto de aqui tem uma galinha? Pô, acho que dois também, tá vendo? Caraca, é tudo dois. É, realmente. Vai deixar isso aqui, que é muita coisa aí. Agora que eu tô vendo bem também, meu inventário tá uma zona. Será que aqui no modpack... Ah, tem backpack. Que é só fazer um baú e rodear de couro. Pô, couro eu tenho. Só fazer o baú então. Baúzinho feito. Agora que eu vi também, eu tenho seis esferas do dragão. Mano, eu tô ganhando muita coisa fazendo as missões. E rodeio aqui, ó. Toma. Será que é só abrir? Ah, isso mesmo. Eu posso abrir e guardar tudo? É, nice. Nossa, muito melhor, mano. Esvaziou muito bem meu inventário. E eu tô vendo também que tem upgrade depois, caso eu queira fazer. Mas, ó. Deixa eu vir aqui e upar mais ainda de defesa. E continuando a minha saguinha. Eu tenho agora... Ah, eu vou precisar de dez carne dinossauro e também de doze Saibamen. E eu vou ter que estar no bioma de Dirty Stone. Ah, esse bioma eu sei exatamente onde tem. Que no caso, esse bioma aqui perto do spawn. Que spawnam os dinossauros. Eu vou precisar de doze cozinhadas. E como eu já tenho sete. E eu sei também aqui, ó. Que tem uma que não tá cozinhada. Eu vou precisar de mais duas. E derrotar doze Saibamen. Vale, dinossauro. Preciso de um de você. E agora de mais um... Só que se liga, ali no meio tem um gigante que eu ainda não derrotei. Ah, interessante. Vem cá, calangasso. Deixa eu ver o que você dropa ou o quanto você dropa. Vem cá, toma. Tá, o dano dele não é muito maior, não. Na verdade, acho que é a mesma coisa. Ah, ele é fraquinho. E a carne dele... Oh, é uma carne diferente. Carne grande, dinossauro. Ah, mas não tem problema. Porque com a galera que tava aqui, ó. Peguei mais dois. E agora vindo aqui aquecendo. Eu posso completar a minha missão. Enquanto aquece também. Deixa eu ver se liberou o meu concentration. Ah, não liberou. Mas subiu pra 2.500. O que me dá mais uns TPzinhos de graça. Dá-lhe. Aqui prontinho também. E agora pra missão... Ah, não. Na verdade, falta mais um. Mas quanto isso... Eu vou derrotar a tropa imensa de Cyberman. Meu Deus do céu. Mano, olha o tanto de Cyberman que tem. Tá, mas eu tô dando muito dano. Então acho que eu tô de boa. Tô vendo que a minha vida tá descendo bastante. Então eu venho aqui e como uma carne grande. Regenera tudo. É. Regenerou bem menos do que eu imaginei. Mas é o suficiente já pra assolar todo mundo, imagina. Exatamente. Let's go, moleque. E com as que estão assadas aqui, é só eu completar a minha missão. Nice. Agora começa a ficar um pouco mais difícil que eu tenho que derrotar o Nappa e o Vegeta. E as minhas carnes, elas foram consumidas pelo nada. Então é melhor que antes que eu vá lutar contra eles, eu pelo menos formo aqui mais comida pra garantir o meu regen na luta. Carninhas conseguidas. E agora é a hora da verdade, mano. É hora de ver se eu consigo levar junto o Vegeta e o Nappa. Tá, eu peguei muito aqui de Dex. E vambora. Vambora, vambora. Start. Tá. Beleza. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vem napinha, vem napinha. Vem carecão. Vem carecão. Vem carecão. Tá, o carecão foi solado. E agora dificultou um pouco porque o Vegeta é mais forte. Mas vem. Tá, beleza. Nossa. Dá muito, dá muito, dá muito. Vambora. Solado. Beleza, moleque. Os dois foram. Ah, e eu ganhei uma coisa muito importante. Isso aqui é muito importante. Esse item é basicamente uma nave espacial e vai me permitir vagar por diversos planetas. Inclusive, Namekusei. O mais importante deles. E pra essa belezura funcionar, eu coloco aqui. Ó, aí faz tipo essa navezinha. Eu entro, clico, ativo a nave e eu seleciono onde eu quero ir. Ó, eu quero ir pra Namek. Vambora. Cá estamos em Namekusei. Mano, esse lugar, ele é muito, muito importante. Porque é o lugar do mod que mais tem dinossauro. Ih, que que é tu, mano? Você é novo. Ó, sapinho. Eu vou chamar de Jeffrey. Eu gostei do nome de Jeffrey. Eu consigo te carregar? Ou domesticar de algum jeito? Você come carne? Acho que não. Bom, Jeffrey, a gente se vê então. Pô, esse mob ali eu realmente não sabia que tinha. Mas o tanto de dinossauro que tem aqui, mano, é praticamente comida infinita. Já aproveitando pra vir pra próxima missão, tem que derrotar nove soldados. Vamos. Vamos. Tomei dano. Calma aí que eu tomei dano. Beleza, eu tô vivo. Vem. Vem, moleque. Vem. Vem então. Vem todo mundo que o verdadeiro guerreiro não foge da luta. Beleza, levei a maioria. Vamos de novo. Ok, tomei rajado de ki. Tô vivaço. Vem, moleque. Vem, 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 vem. Se eu quiser ser o Madin mais poderoso da história, eu não posso ser derrotado por meros soldados do Freeza? Realmente, não fui. Tá ótimo. Completo mais uma quest e agora eu tenho que derrotar o Kui. Já entra aqui, se eu não me engano, nas forças especiais Gnu. Dá pra solar ele de boa? Tô achando que dá. É, eu acho que dá sim. Mano, o cara tem bastante HP, não nego. Mas foi levado. Mais um. Agora a gente tem o Dodoria. Dodoria é mais forte? Tá, com certeza o Dodoria é mais forte. Mas dá pra levar também, ó. Tá quase com metade da vida já? Vem cá, Dodoria. Corre, não. Vem. Tó, tó. Nossa, jogou mó rajadão de ki. Beleza, solado. Agora é o Zarbon. Pô, eu não tenho certeza se dá pra solar o Zarbon com essa força atual que eu tenho. Eu vou torcer muito pra que dê. Zarbon, toma. Tá, o Zarbon me dá bastante dano, mas eu tô de boa. Olha, o modelo dele eu acho que mudou, pelo menos a espina tá mais bonita. Toma. Nice. E deu sim, mano. Tá dando pra solar, na verdade, quase todas as forças especiais ganhou. O próximo. É... Uh, calma aí. Melhor que o próximo. Eu ganhei um radar de esfera do dragão. Pô, muito bom. Ah, e eu também tenho aqui agora, ó. Uma esfera de dragão de Namek. Isso é muito legal, porque as esferas de Namek, elas invocam não o Sheilong, mas sim o Porunga. Que pode conceder, se eu não me engano, são dois ou três desejos. E eles são mais poderosos que o do Sheilong. Pô, interessante, hein. Mas eu tô apertando aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? E não tem nada aqui nos arredores. Próxima missão, então. Nossa, mas daí a tropa toda. A tropa toda, eu acho que vai ser problema. É, eu realmente vou ter que aumentar mais a minha força. Principalmente meu dano, Dex e HP. Tá, coloquei minha defesa de HP na média dos 300 e vamos ver, moleque. Ó, eu tô com 6.666 de vida. Que que é isso, cara? Mas, ó, tá aqui. Start. Bora. Chegou a galera. Tá, um por um por um. Derrotei o primeiro. Acho que era o Guido. Foi o Guido, beleza. Rikun. Tá vindo aqui agora. Tá, Rikun. Ele é um pouco mais tanque. Não, não vai jogar poder. Eu vou tentar ir pra longe pra não tomar a rajada, beleza. Tô levado também. Agora eu vou comer e tá vindo o Jesse e o James pra cima. Não, é o Jesse e o Berter, pô. Jesse e o James é outra coisa, calma aí. Vem cá, beleza. Eu tô solando o Berter. Mano, tem que tomar cuidado porque eles ficam se invertendo, tá vendo? Ó, que da hora. Eles parecem mais inteligentes. Mas, eu tenho que tomar cuidado porque logo depois é o Gneel. E eu não tenho tanta carne de dinossauro sobrando. Ou melhor, eu não tenho quase nenhuma. Eu só tenho duas no meu inventário. Vem cá. Agora só falta o Jesse. Nice. Tá, eu sei que agora vai vir o Gneel. E eu tenho pouca comida pra lutar. Ah, aproveitar que tem um dinossauro aqui bobeando. Tá, acho que duas carnes desse tamanho. A gente tenta, a gente tenta. Fala, Gneel! Tá, o Gneel já é significativamente mais... Oi! Não! Que? Eu não acredito. É... Como eu posso dizer, as coisas... As coisas não saíram conforme o planejado. Eu acabei me descuidando muito e até mesmo subestimando um pouco o meu oponente. E graças a isso, eu morri. É... Eu definitivamente estou no céu. E aqui, amigos, perto do senhor Emadaiô, eu prometo pra vocês. Clausinho M.Plays jamais bobeará e subestimará o inimigo novamente. Agora, rapaziada, é só 100% pra cima de todos. É aquele lance, vivendo e aprendendo. Um bom guerreiro reconhece os seus erros. Então... É... Agora eu já posso viver? Ah, eu posso? Pô, simpático. Nossa, eu acho que eu tenho um problema. Considerando que eu morri em outro mundo, como que eu volto pra lá e cato a minha nave? Aham! Meu Deus do céu! Pra craftar é um trampo muito grande! Bom, amigos! Estou aqui de volta indo na Mac. Dei um jeito de chegar aqui. E é o seguinte. Eu fui lá na pasta do mod do Binimapa que eu estou usando, que cria isso daqui, ó. E habilitei pra eu poder dar TP mesmo sem cheat no mapa. Ou seja, eu só vim aqui, cliquei em teleporte e cheguei aqui. Foi basicamente isso. E antes que alguém comente, pode ficar tranquilo. Eu vou voltar lá, eu vou desativar o TP. Pra gente poder voltar a jogar aqui sem nenhum tipo de teleporte ou coisa do tipo. Certo? Mas agora, pegando meus itens aqui. Eu acho que eu tenho que quebrar. Exato! Ó, tá tudo aqui de novo. Eu senti saudado as minhas coisas. Principalmente da minha nave. Será que agora que eu tô full life, eu consigo lutar contra ele? Pô, eu não sei. Eu também não tenho muito TP aqui pra poder fazer o teste. Ah, e eu perdi a minha marca Madi, moleque. Porque eu morri. Bom, sem problema. Vamos tentar dar um jeito nisso. Tá, spawnei. Agora eu sei que vai vir todo mundo pra cima de mim de volta. Eu vou tentar levar um por um. Será que a diferença aumentou muito? Tá, eu acho que não. Ó, saco de loot. Tá, derrotei aqui alguns. E antes de continuar, velho, eu vou aproveitar os dinossauros pra pegar mais comida. O saquinho de loot. Será que vem uma coisa? Ó, essa aqui é comum. Vem uma barra de ouro, mas tinha um douradinho. Esse é... Legendary! Caraca! Que isso, velho! Que? Que? Caraca, mano. Que isso? Que isso? Que isso, velho! Ó o tanto de coisa que vem. Essência do Janemba, Water Night Crystal, Medical Liquid e também três. Exatamente três senzumins. Amigos. Se isso daqui não foi uma ajuda direta dos deuses, eu não sei o que foi. Eu não tenho ideia do que foi. Eu só sei que eu vou aceitar aqui essa ajudinha de muito bom grado. Eu vou aproveitar que eles ainda estão spawnados ali pra esquentar a comida. Qual é essa essência do Janemba? Ah, eu posso fazer a espada dimensional dele. Só que eu vou precisar também do Small Club que eu não tenho. Acho que eu tenho que pedir pro Shenlong, se eu não me engano. Tá, peguei aqui mais carne. Agora eu vou tentar vir solar esses dois. E, mano, cadê o Gnil? É, Gnil? Alô? Gnil? Ah, tá de sacanagem. Ele sumiu, velho. Eu vou tentar derrotar eles dois. E, ah, o Gnil voltou. Nice! Problema é que eu estou com pouquíssima vida. E eu não quero gastar sem subir no Gnil. Mas é aquele lance. Eu acho que eu vou ter que gastar. Tá, ele tá vindo logo aqui, mano. Ele dá muito, muito dano. Tá, quase morri. Eu ainda não consigo tankar ele. Definitivamente ainda não consigo. Ele dá muito dano. E além de muito dano, ele não para de me perseguir por um segundo. Tá, consegui tomar uma ótima distância. Eu não sei mais se ele tá vindo. Eu acho que não. E agora eu vou precisar aumentar muito aqui o meu Dex, mano. Pra eu poder conseguir resistir os ataques dele. E isso eu acho que... É... Meu Concentration resistou, moleque. Ele tá vindo! Que isso? Sai daqui, cara! Então eu vou aproveitar que ele ainda tá longe. Concentration. Beleza, peguei bastante. Agora vem aqui. Tudo em Dex. Nice, nice. Eu não sei se eu tô com ainda. Deixa eu ver. Olha, tá aqui, ó. Vem Gnil. Eu já vou deixar assim subir na minha mão. Tá. Acho que dá. Acho que dá, amigos. Acho que dá. Vambora, vambora, vambora. Tá, a gente ficou mesmo assim subindo. Eu não acredito, mano. Mas tá, tá de boa. Ainda tem uma. Tô no lucro. Vem, vem, vem. Nice! Meu Deus! Que bicho forte! Mas por causa disso eu ganhei mil de TP. E agora eu vou dar uma pausa aqui de fazer só a saga. E eu vou começar a focar nesse tipo de treinamento aqui, ó. Porque dá muito TP. Simplesmente 3.300. E repetindo eles mais algumas vezes durante um tempo. E esperando resetar. Eu vou poder simplesmente juntar muita coisa. E comprar a minha forma. E é claro. Nesse meio tempo eu também aproveito. Cato mais carne de dinossauro. Então, amigos. Calma aí. Que eu já volto. Falar pra vocês. Gastei um tempo nisso aqui, mano. Eu tô até morando entre calangos e calvos verdes. Mas o importante é que além de bastante comida. Eu consegui juntar aqui a bagatela de 10.073 de TP. Aproveitei também pra dar uma upadinha, né. Eu tinha conseguido um pouquinho mais. Porém o importante é que agora aqui em habilites. Toma, moleque! Tá desbloqueado. O nível 2. E eu juro que eu não tenho ideia de qual forma eu vou pegar exatamente o nível 2. Eu sei que é transformação. Mas vamos ver. Carrega. Carrega. Vamos ver. Vamos ver. Oh! É a forma Evil! É a forma cinza! Caraca, que maneiro! Oh, meu olho! Mano, essa daqui é uma das formas mais legais do Majin Buu. Deixa eu ver o dano que eu tô dando. Será que eu mato esse dinossauro no hit kill? Toma. Não, mais dois hits eu mato. Pô, interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Isso daqui me deixou muito mais forte. E ainda sobrou 3.000 de TP. Nossa, olha o tanto que sobe! Meu amigo! Aumentando o com aqui. Então, tamo perfeito. Eu vou aproveitar já aqui e ficar nem saber. Frieza, vem. Vem. Puxei a batalha aqui do nada. Se é uma boa ideia ou não, eu não sei. Eu acho que foi. Eu acho que foi uma boa ideia. Vem, Frieza. Venha, toma. Nice! Deu pra levar. Deu pra levar o Frieza, mas eu acho que não foi com tanta facilidade quanto eu gostaria, viu? Ele tirou bastante vida minha. Eu vou tentar agora também a próxima parte dele. Ah, mas agora... Ué, eu volto pra terra? Será que... Será que eu já acabei a saga Frieza? Será que eu simplesmente matei ele antes dele se transformar? Não sei. Honestamente, eu não sei, não. Oh, e eu finalizei com cinco esferas de Namek. Será que por aqui por perto... Pô, podia ter alguma, né? Gostava nada. Acho que não tem, não. Eu tô dando uma olhada também, parece que a minha forma ali, ela não some, mano. Eu posso ficar aqui com a forma purível o tempo que eu quiser. Estouro. Simplesmente estouro. Tá, deixa eu voltar então aqui pra terra. E será que a saga Frieza foi completa? Ah, ela foi! Pô, realmente. Deu pra matar o Frieza antes mesmo dele se transformar. Caraca, eu realmente fiquei muito mais poderoso, mano. Eu não imaginava. Minha saga Android, será que a gente ia dar pra triscar um pouquinho? Deixa eu ver. Ah, não, preciso ir lá no bioma de Plains primeiro. Aproveitei aqui que eu tô voltando pro bioma de Plains e vim aqui na base do Babidi pra poder repegar a minha marca Majin. Fala, meu cara aqui insano, meu cara aqui é favorito. Obrigado pelo poder da marca. Ó, e fiquei ainda mais forte. Pior que se olhar no momento, acho que agora eu tô literalmente o ápice da maldade, né? Forma Evil, marca Majin, raça Majin e a próxima missão é derrotar nove soldados do Frieza. Bom, ótimo. Vai ser até bom pra eu poder testar a minha força atual. Vem cá. Vambora, galera. Nossa, olha o tanto que eu tô lutando ao mesmo tempo. Perfeito, foram vários e foram todos eliminados. A próxima batalha é contra o próprio Frieza e o pai dele. Vamos, acho que dá também. Vem, Frieza, vem primeiro. Tá, eu consigo, eu consigo essa batalha. Calma, Frieza tá quase indo. Foi. Agora que ele foi, é só derrotar o Rei Cold com o pai dele. Vem cá, amigão. Esse Rei Cold, ele é enorme. Mas também foi solado. A forma por nível realmente me deixa, mano, em um nível diferente. Com isso aqui eu armazenei 3.400 de TP. Depois, quando isso daqui resetar, eu vou poder ter ainda mais. Que vai ser muito necessário, até porque agora o próximo nível é 15.000 pra desbloquear o meu próximo estágio de habilidade. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso daqui valeu muito a pena. Tá, eu acho que eu tô perto, tá chegando. E exato, mano. A última esfera do dragão que faltava. E com isso, eu tenho o set que me dá o direito de poder invocar o poderosíssimo Shenlong. E pra quem não tá ligado, ele é basicamente o dragão dos desejos no mundo de Dragon Ball. Onde, juntando as sete esferas, qualquer coisa que você pedir é concedida por ele. Ou melhor, quase qualquer coisa. Isso porque o que eu mais quero aqui no momento é a habilidade de Absorve. Que é o poder de poder absorver qualquer inimigo e pegar a sua força pra mim. Mas o problema é que nem com sete esferas eu consigo pedir isso. Então nesse vídeo, eu vou treinar e ficar muito mais poderoso. Com o objetivo de finalmente desbloquear a habilidade da raça Madin. E é claro, deixa eu já aproveitar que eu tenho aqui as sete esferas, moleque. E vamos ver tudo que dá pra pedir do calangão. Ó, pra funcionar eu tenho que vir aqui e montar uma espécie de H. Desse jeitinho, invoco. E olha só que maneiro, ó o dragãozão. Falha, parceiro. Tá, eu posso pedir aqui três diamantes, três tech chip tier, cinco cristais warrenai. Que não vale nem um pouco a pena. Sem zubim. Cat in charge, reviver, reviver também. Mudar a cor da aura. Isso daqui. Ó, eu vou pedir, eu vou pedir um small club. É, eu vou pedir isso aqui. Que basicamente é o componente principal pra poder fazer a espada dimensional do Janemba. Que particularmente eu acho muito maneiro. Vamos ver ali, agora pra eu poder desbloquear o poder do Absorve. Eu vou ter que upar meu ability, se eu não me engano, até o nível 4. Que é muita coisa. Até porque pra ir pro nível 3. Já tá me custando aqui 15 mil de TP e também 15 de Mind. E no atual momento, eu tenho apenas 3.700 de TP e quase nenhum Mind sobrana. Então é. Algo me diz que eu vou ter que fazer várias e várias vezes esse concentration. Considerando que tá dando 3.980 de TP cada vez que eu termino. Acho que fazendo uns 3, 2 dele e também mais alguns airboxing. Eu acho que eu consigo rapidinho. Se passou um tempinho, amigos. Na verdade foi até que mais rápido do que eu imaginei. Mas se liga só. Eu tenho aqui agora 7 mil de TP. Mais isso. Porque eu já desbloqueei o nível 3. E agora pra ir pro próximo nível. Eu vou precisar juntar 30 mil. Que é muito mais. Ou seja, o dobro do que eu já tinha pego. Mas o interessante é que eu acho que no nível 3, eu pego uma nova transformação. Porque pra quem não tá ligado, a raça Madin, assim como várias outras raças de Dragon Ball, possuem várias formas. E cada vez que eu adquiro uma nova, eu fico ainda mais poderoso. Então chegou o momento. Será que se eu segurar agir, eu viro? Oh, virei. Virei! Oh, parceiro! Tá, eu tô aqui transformado. E o mais legal, mano, é que qualquer transformação aqui da raça Madin, ela não gasta aqui. E isso é muito maneiro. Porque é como se fosse de fato uma evolução, tá ligado? Muito parecida com a raça Arcosiano. E agora meus status, nossa, eles subiram bastante, véi. Pô, considerando que a outra é 30 mil, eu acho que vale a pena gastar aqui até eu ter 105 de MND. Exato, mano. Que dano já é o suficiente, ó. Precurei depois desbloquear o ability nível 4 que eu absorve. E deixa eu já aproveitar, moleque, e fazer o teste de força. É, o problema é que a minha missão agora na saga Android, eu tenho que falar com o Kami. Tá, o teste de força vai ter que ser de outro jeito. Fala, dinossauro! Toma! Será que é hit kill? Nice! Começar a hit kill, mano. E eu acho que vai ser importante também, eu derrotar aqui alguns dinossauros antes de ir lá pro Kami. Porque acho eu que o céu é bem poderoso e eu não quero morrer. É só onde eu tô. Fala, mestre Kami. Ou melhor, Kami-sama. Tá, troquei uma ideia com ele. E o meu objetivo agora é ir lá pro bioma dos dinossauros. Já tem um logo aqui na frente. E a missão, deixa eu ver. Ah, derrotar um Android 19 e 20. Pô, vambora. Eu vou só acabar com esse mania aqui primeiro. Não é, meu parceiro? Pelo amor de Deus. Agora tá, vamos ver o quão rápido eu faço isso. Ok, é o Dr. Genos e o Cabeça Jayman, do Zagotinha. Vem, Zagotinha, você primeiro. Tá, tô dando bastante dano, Zagotinha. Nossa, mas eles também teram bastante dano, velho. Eu não vou mentir, não. Eu quase morri. Uh, meu Deus, a minha vida foi pra zero. O Dr. Genos, ele dá bastante dano. O Dr. Genos, galera, não lembro o nome dele. Meu amigo. Calma, tô vivo. Nossa, mas que tudo de dano é esse, velho? Uou, minha vida era em 2000. Ok, ok, calma. Vem, 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 vem. Mano, o parceirinho aqui é muito forte. Pera, pera, beleza. Quer saber? Vou gastar, mas eu subi. Eu gasto, eu gasto. Ah, não precisei. Nice. Mas não queria falar nada não, mas foi um nice muito por pouco. Quase, quase que eu verei presunto. Outra coisa também que vocês falaram que eu precisava aumentar caso eu quisesse ficar mais forte é isso aqui que é o Potential Unlock. E olhando, ele é bem barato, né? Então, eu vou colocar bastante MND. Beleza? E ó, subi. Nice, subi de novo. E mais uma vez, tá? Eu acho que tá quase maximizado. Ou não, acho que talvez o max seja 10. Mas agora, eu já posso subir aqui pra 70% do meu poder total. É, realmente o máximo é 10. Estão gastando mais em MND. E agora, vindo aqui, eu acho que não vai ser tão difícil maximizar isso aqui, não. E eu tava olhando, a minha próxima missão é ir lá pra Time Chamber, ou seja, a Sala do Tempo. E na Sala do Tempo, amigos, vai ser muito bom pra eu poder ficar mais forte. E, pera aí, o que é isso aqui? Ah, parceiro, o Zé Gotinha droppou a roupa dele. Nossa, mas a roupa do Zé Gotinha é muito feia. Acho que eu faria Zé Gotinha. Ou foi, né? Eu não sei. Não sei se foi ele ou o Dr. Genos. Eu vou ficar com essa aqui, que é bem melhor. Agora aqui em cima, antes de eu poder entrar na Sala do Tempo, eu quero falar aqui com o meu parceiro Piccolo. Ah, ele não faz o que eu queria, velho. Porque eu queria pegar um tipo de peso. Será que o Whis me dá algum peso? Fala, Whis. É... Não. Não. Aparentemente, todo mundo aqui me odeia, porque eu sou do mal. Será que o... Tranks? Não. O Vegeta? Não. Ok. Ok. Essa vida do mal é difícil. Mas, ó, vindo aqui dentro, se eu não me engano, eu posso treinar bastante com a minha Shadow Dummy, que também dá bastante TP. Mas daí pra isso, se eu não me engano, eu tenho que reduzir aqui o meu poder pra cerca de 5%. Ó, reduzi, tá ali 5%. Agora, deixa eu vir aqui, ó. Shadow Dummy, e eu vou começar uma luta. Tá, vamos ver se realmente chupa alguma coisa aqui lutando contra ela. Tá. Nossa, parece que quanto mais eu aumento meu dano dela, aumenta também. Eu acho que ela não chega a matar, então tá tranquilo. Tá, minha vida diminuiu bastante, ela já deu de spawn. Subiu alguma coisa? 1.800. Ah. Pior que eu acho que realmente subiu. Pera, ó. 1.816. Shadow Dummy. Calma, eu vou dar aqui alguns itens aleatórios. Eu vou comer isso aqui também. Vem cá. Come de novo. E deu de spawn de novo. Oh! 3.000 de TP! Realmente funciona, véi. Caraca, que maneiro. Eu não sabia que funcionava tão bem, não. O bom é que deu aumento mais Mind. E desbloqueou ainda mais a minha força. E sobre a missão, tá, agora na teoria eu teria que sair daqui e ir lá lutar contra os novos androides. Mas eu acho que se eu fazer isso agora, talvez eu morra. Então, parando pra pensar, fazer um treinamento aqui vai ser muito top. Tanto pra eu poder desbloquear a minha habilidade de absorção. Tanto pra ficar mais forte e poder lutar contra os outros androides. Tanto pra poder ficar mais forte e conseguir lutar contra os outros androides. Então agora, amigos, eu inauguro aqui o pleno Super Madinzão. E pra ele funcionar eu vou precisar de três coisas. Um peso muito alto pra treinar, bastante comida. E depois passar bastante tempo na sala do tempo. A parte de conseguir bastante comida, eu acho que ela vai ser a mais tranquila. Porque logo aqui do lado já tem o bioma de dirtstone. Ou seja, é farm de carne e dinossauro infinita. Tudo que eu tenho que fazer é vir aqui e farmar bastante desses carinhas. E depois de um bom tempo, se liga, aqui nessas fornalhas eu tenho bastante carne de dinossauro. Um pack, ou melhor, dois packs e um, que eu já tô aquecendo. E na outra, além de um belo frangão, eu também esquentei um pouco de ferro. Pra eu poder melhorar as minhas ferramentas que, né, no momento estão de pedra e não são muito boas. Então eu faço aqui uma picareta, perfeito. E também um machado. Além disso, lutando com dinossauros, veio aqui esse Epic Loot Bag. Que abrindo ele, eu ganho aqui mais headstone e também mais cristal. Cristal não. Mais líquido medicinal. Eu não sei se dá pra usar na time chamber, mas se dá pra usar, vai ser muito bom. E com isso, o primeiro passo concluído. O que nos leva ao segundo? Conseguir um peso de treinamento. E pra resumir isso então, olha só, estamos aqui na casa do Mestre Kami. Porque acho eu que mesmo sendo do mal, ele aceita... Yes, me dá um peso, moleque. Então pega aqui. E eu vou pegar o peso máximo, mano, que é de 5 mil. Perfeito, parceiro. E com isso, só nos resta a última etapa. Treinar na sala do tempo. Olha só, tô aqui dentro. E ó, 5% de força. Eu venho aqui também. Equipo o pezinho. E mano, olha a diferença que é o movimento, velho. Muito lento. Basicamente, eu não saio do lugar. E o plano agora vai ser botar tudo isso daqui na minha mão. E começar aqui o treino com a Shadow Dummy. E agora eu vou passar bastante, mas tipo, bastante tempo mesmo aqui dentro. E ver o tanto de TP que eu consigo. Moleque, se liga só. Treinei aqui até a Dummy desaparecer. E eu consegui 16 mil de TP, parceiro. Isso daqui é muito broken. Simplesmente o melhor jeito de treino de todo o Dragon Block. E agora, meu parceiro, eu só venho aqui, dar aquele ranguinho e repetir o processo várias vezes. Juro, eu tô muito curioso pra saber o tanto de TP que eu vou ter no final desses dois packs de carne. E depois de um bom tempo... Cá estão, amigos. Depois de um treinamento extremamente rigoroso. Mas que eu também aproveitei pra poupar 8 carnes. Porque, acredite em mim, eu peguei muito mais TP do que eu imaginava. E eu falo isso porque, nesse momento, eu tenho nada mais, nada menos que 332 mil TP. Além da Shadow Dummy, eu também fiz Concentration e Air Boxing pra poder aumentar o ganho. E como dá pra ver, o meu pezinho de costas, ele quebrou, velho. Eu tive que ir lá no Mastercammy, tipo, duas vezes pra pegar novos. Mas o importante é que valeu muito a pena. Eu até já aumentei aqui um pouco do meu MND pra vir aqui e habilite nível 4, moleque. Oh my god. O melhor é que, além da brilhante nível 4, eu já posso vir aqui e pegar nível 5, se eu quiser. Só que nem vai ser muito caro, então eu não vou pegar. Eu vou focar agora e aumentar mais aqui o meu MND. Beleza? Pra poder vir e desbloquear todo o meu Potential. Yes! Tá maximizado. E agora ali no canto, o que antes eu só podia ir até 60. Agora, amigos, eu posso ir pra 100% da minha força total. Olha ali. Toma, moleque. Uma coisa que eu não tô dando tanta ênfase, mas é muito importante, é o meu BP. Ou seja, o meu Battle Power. O meu poder de batalha. Que no momento tá 15 mil. E agora é hora de gastar aqui, meu parceirinho. Todos os meus pontos de status. E acho eu que assim como no anime, esse meu treinamento na sala do tempo vai fazer uma diferença absurda. Ó, meu dano aqui foi pra 1.200. Eu vou colocar bastante, tipo, muito mesmo de con. Ó, eu posso até clicar aqui, mano. Que gasta mais rápido. Aumenta aqui o meu conzinho. Mano, 600. Isso aqui é muita coisa. Agora eu também ponho mais Dex. Mais ainda de STR pra dar muito dano. Moleque, eu cheguei a 2.000 de dano. Obviamente, né? Isso aqui é transformado, é buffado. Aumento mais a minha Dex. Mais ainda do con. E chegou em 1.000. Pô, do jeito que tá. Quer saber? Toma. Desbloqueei. Habilidade maximizada. E eu também vou aumentar aqui o meu Endurance. Que se eu não me engano, aumenta a minha resistência. Aí eu posso pegar aqui mais MND. E gastar aqui de novo. Nice, moleque. Deixa eu aproveitar também. E ver se consigo aprender Skill. Ah, eu consigo. Nossa, eu fui muito burro, velho. Nossa, meu Deus. O Kami Samar ele dá peso. Meu amigo, ele dá peso esse tempo todo, moleque. Eu fiquei voltando lá no... Nossa, eu fui muito burro. Meu Deus, eu fui muito burro. O legal é que ele até concordou, ó. Ó, eu tô acordando aqui que eu fui muito burro. Tá, mas é o seguinte. Eu quero vir aqui, ó. E aprender umas coisas. Tipo Jump, Meditation e também Kissense. Dale. Moleque, eu juro. Eu tô, tipo, muito, mas muito mais poderoso desde que eu entrei lá na sala do tempo. E é claro que agora eu tô louco pra poder fazer o teste. Volta pra cá. Ai, deixa eu ver. Eu tenho mais uma transformação? Ah, eu seguro aqui e nada acontece. Eu acho que... Não, pelo menos aqui da transformação Madin, da minha raça. Acho eu que eu cheguei na máxima. Mas pelo que eu tava olhando, eu ainda posso acessar mais coisas. Tipo Deus da Destruição. Místico, então... Tá ligado. Eu ainda posso ficar muito mais poderoso transformando. E vindo aqui... Se liga só. Eu posso ligar a minha absorção. Mano, eu não sei como isso daqui acontece. E aqui também tem habilidade. Evil ou Cure. Tá, não sei. Mas agora eu quero saber como é que eu absorvo alguém. Ó, dei uma olhada e não achei nada. Eu acho que só de deixar assim já fica ativo, mano. Deixa eu ver. Fala, parceiro. Eu consegui te absorver de alguma maneira? Toma. Não, eu só dei muito dano. Deixa eu vir aqui, então. E tentar começar a minha quest. Ah, mas você tá no B é uma planície. Pera. O legal também, ó. Se liga. Dá pra sentir o Ki de todos os inimigos. Ó, aqui dá pra ver aquele dinossauro. E se eu vim aqui e aumentar a velocidade do meu voo? Bem melhor assim. Cheguei na planície. E vambora. Tem que derrotar aqui Android 18. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toma. Moleque. Ó, meu Deus. Meu amigo, ele foi dizimado. Tá, definitivamente isso daqui me colocou no nível de poder muito forte. Ó, agora é o céu. Corra pra eu derrota o céu. Vem cá, parceiro. Mano, mano, eu dizimei o céu. Véi, eu tô muito roubado. O treinamento da sala do tempo foi muito mais eficaz do que eu imaginei. Ó, a próxima etapa eu vou voltar pra cá. E deixa eu ver. Finalizar Android 16 e 17. Deixa comigo. Vem cá, parceiro. Pô, um de vocês que eu gosto, hein. Foi mal Android 16, até parceiro. E agora o 17. Mano, olha essa diferença de poder, velho. Eu não imaginava que ia ser tão tão apetrina lá dentro. Eu acho que agora é a batalha final contra o céu. Ah, não, ele ainda não tá perfeito. Mas foi solado. E agora sim, se eu não me engano. Ah, não, né. Ele full power, não. Vou ter que derrotar aqui alguns Cell Juniors. Vem cá, rapaziadinha. Mano, olha a velocidade que eles estão sendo obliterados. É muito rápido. E agora sim, será que é o Cell? É. Ó, tá aqui, ó. Aqui o Cell. Vem, parceiro. Vem com tudo. Ó, chegou. Vamos ver. Mano, mano. É muito dano. Eu tô vendo ali em cima que se liga. Tá Absorption 0 de 1. Agora que eu também aqui consegui fazer bastante da Saga do Céu. Isso sim. É, eu completei ela. Eu quero testar agora absorvendo. E pelo que eu fiquei dentro dos comentários de vocês. Se eu vim aqui na minha nave e ir lá pro planeta Vegeta, eu posso aproveitar e absorver bastante Sayajin. E com isso fica muito mais poderoso. Mas eu quero ver se realmente funciona. Então... Oi, amiguinho. Como que eu absorvo alguém? Oi? É assim? Não. Será que eu tenho que criar, tipo, algum ataque, mano? Alguma coisa? Porque não tá rolando, não. Ó. Ah, tinha desativado. Pera, mas... Ué. Cada vez que a parte X aqui é desativa, eu não sei ativar ela, meu Deus. Ó, calma. Ativei. Muda algo. Tá. Eu realmente não consigo disparar nada com sua sinergia. E eu vou tentar de novo. Toma. Absorve. Absorve. Mano, eu não consigo absorver e eu não sei o porquê, velho. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Amigos, queria falar que eu aprendi como é que funciona. Seguinte. Pra eu poder usar, além de deixar aqui no Enable, ou seja, no On, eu tenho que carregar como se fosse uma transformação. Então, ó. Deixa eu ver. É. Ó, tá indo. Pera. Foi. Que da hora, mano. Tá, mas eu tenho que, obviamente, acertar alguém pra dar certo. Fala, meu parceiro Saiyajin. Poderia ficar parado, por favor? Eu quero te absorver. Ficar parado. Absorveu. Ó, que maneiro. Deu pra ver ali, ó, que a minha absorção tá em oito. Ó, o meu poder de batalha atual tá trinta e sete mil. Deixa eu ver se eu absorvi aqui e ele muda. Ó, tô paradinho. Absorvi. Absorvi. Calma. Tá, eu acho que deu certo. Ó, tá absorvendo. No, ó, que louco, mano. Semadinha é muito da hora. Subiu mesmo, ó. Foi ali pra trinta e nove mil. Meu caraca, me fortalece. Mano, isso é muito quebrado. A raça abadinha, se duvidar, deve ser a mais forte que tem, pô. Que que é isso? Ó, eu fico parado de novo. E absorvo mais ainda. Se liga, tá vendo? Ó, absorvi. Mano, que da hora, velho. Que da hora esse negócio. E agora o meu poder de batalha tá em quarenta e um mil. Eu queria saber até onde, até que tipo de coisa eu posso absorver. Isso aqui veio... Tá, nada bom. Eu tenho umas curiosidades que eu quero realmente fazer um teste. Por isso, de volta aqui na terra, deixa eu ver se eu consigo absorver alguém dali em cima. Mano, se eu conseguir, vai ser muito absurdo. Ó, cheguei. Eu vou tentar absorver alguém que não seja importante. Como, por exemplo, sei lá, o Tranks. Que realmente não tem como me treinar algo bom. Ou melhor, algo que eu não posso aprender com outra pessoa. Então, falha, Tranks. Deixa eu ver, carrego meu aqui. Por favor, funciona, vai ser muito legal. Dale, usei. Tá, não, acho que não, ó. Absorção realmente, acho que não pega nesses NPCs aqui que são de treino. Ok, interessante, Trankão. Interessante. Ah, não pega em você. Se não pega nele, provavelmente não pega no Cami, no Piccolo, no Whis, nem ninguém daqui. Agora, será que pega no modo história? Ah, interessante, viu? Muito interessante. Falha, parceiro. Tá, agora eu tenho que falar aqui com o Babidi, porque eu comecei a Saga Buu. Ou seja, praticamente a minha saga. Outra coisa, eu vou aproveitar e aumentar aqui o meu Spirit, mano. Pra poder aumentar o meu Ki. E eu falo isso porque o meu tá muito baixo, mano. Tá em 28. Aumenta o multiplicador, coloca bastante aqui. E pronto, ó, bem melhor. Eu tenho aqui agora 3 mil e pouco de Ki. Não é tanto, mas eu acho que vai dar pro gasto. Quer saber? Eu vou aumentar ainda mais. Tome, parceiro. Duzentão. Chegando aqui no Babidi. Falha, cabeçudo. Tá, eu acho que tá certo, não? Deixa eu ver. É, fala, Babidi. Fala comigo. Aí, nice. Agora sim tá certo. Tá, e eu tenho que derrotar o poderosíssimo Pui Pui. Eu posso derrotar ele aqui? Posso. Ah, não, mas eu quero absorver. Deixa eu ver. Será que funciona? Ó, tô segurando, tô segurando. Vou jogar. Joguei. Absorvi. Contou mesmo. Caraca, moleque. Meu poder de batalha subiu pra 49 mil. E o melhor é que ainda dá hit kill. Que? Que? Eu juro. Eu não tô crendo. Isso daqui é muito roubado. Ó, o próximo é o Yacon. Deixa eu tentar absorver ele também. Ó, o problema é que ele não spawnou. Ó, vou tentar vir aqui fora. Ah, ele spawnou sim. Fala, amigão. Nossa, isso aqui é feio, hein? Mas ó, vem. Vem. Absorção. Mano, se funcionar de novo. Usei. Meu Deus, funcionou. Meu Deus, deu hit kill. Mano, isso é muito quebrado. Pô, mas eu consegui absorver, mas não parece que mudou ali no Absorption, hein? Tá em 50. Mas só pelo fato de já ter concluído a missão, já ajuda muito, velho. Vou daburar agora. Pô, absorver o daburar, se me der poder vai ser muito bom, porque na teoria ele é bem forte. Será que o que eu tô sentindo aqui em cima, exato, é dele? Então, vou comer um pouquinho, só por garantia. E vem, daburar. Venha. Deixa eu absorver toda essa energia. Ah, não funcionou, não sei porquê. Ah, mas eu salto da mesma forma. E opa, isso aqui é um drop? Acho que é um drop. O que é isso aqui? Ah, ganhei uma Evil Spear, que dá 14 de dano. Mesma coisa aqui com o meu pole. Pô, mas considerando que ela é do mal, na teoria é um item melhor pra mim, não? Ó, ó. Ah, que maneiro. Deixa eu vir aqui fora, que eu acho que vai ser mais fácil o Desabsorption. Ó, Fete o Majin Buu. Tá, falha, meu parceiro, Majin Buu. Será que eu posso te absorver? Toma. Ah, não funcionou. Ah, não sei. Realmente não sei qual que é o quesito pra poder funcionar, mas derrotei o Majin Buu, mano. Já tô mostrando aqui que eu sou o Majin no Real Majin. Ó, outro Fete o Majin Buu. Deixa eu ativar a batalha de novo, e eu tô vendo que absorver realmente não tá dando, mas eu tô dando muito dano. Tipo, muito dano mesmo. Ó, ele dropou até a calça dele. Pô, maneiro. Vou pegar. Agora a batalha contra o Super Majin Buu. Eu queria saber também, velho, se eu poderia alcançar a forma do Kit Buu, mas eu acho que daí não conta como transformação, né? Pelo menos, não habilitou alguma função, coisa do tipo. Até porque, ó, olhando bem, eu cheguei aqui na habilite nível máximo, e se eu destransformar aqui a Absorption, ó, eu não consigo segurar, vai virar uma forma nova. Então, acho que realmente não dá. É absorver galinha. Será que dá, mano? Galinha, fica paradinho aí, rapidão. Ih, usei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá certo, velho, mas obviamente não me dá muito poder. Eu acho que o melhor lugar pra eu poder fazer o farm é lá no Punto Avedita. Mas, pera, e se eu tentar fazer aqui em Namekusei? Será que também vale a pena? Ó, na verdade, já logo de cara eu acho que não, porque aqui é mais difícil achar a casa de Namekusei-jin, comparado à facilidade que é encontrar algum Saiyajin lá no Punto Avedita. Então, é realmente o Punto Avedita se pá, é o lugar que mais vale a pena pra poder absorver. Ó, tô de volta pra cá, deixa eu tentar de novo. Fala, parceirinho! Deixa eu te absorver rapidão. Tá absorvido? Tá. Ó, aumentou meu poder. Chegou aqui agora em 50 mil. É, molecada. Tô achando que eu descobri o Punto, hein? Planeta Avedita é o lugar dos lugares pra poder ficar absorvendo. E o melhor que é a absorção, ela meio que vai passando de lugar em lugar, velho. Ou seja, quanto mais Saiyajin tiver, mais forte eu vou poder ficar. E amigos, eu acho que agora sim, o meu objetivo de me tornar uma Jin mais poderosa da história realmente tá chegando perto. Eu tô usando o tanto saia do tempo que ela praticamente já virou a minha casa. Eu juro mesmo, eu não tô brincando, porque se liga, tem aqui duas fornalhas, baúzinhos, onde nesse tem até mesmo várias camisas com 5 mil de treino pra peso, e a minha poderosa em cima é a crafting table. E treinar aqui ao decorrer dos dias me deu um total de 338 mil de TP, o que é muito, muito bom. Mas eu não vou usar eles agora. Isso porque ainda nesse vídeo eu planejo visitar o planeta do Senhor Caio e pegar todos os poderes poníveis. É, é isso mesmo, o planeta do Senhor Caio. Mas pra eu poder ir pra lá, eu primeiro vou ter que morrer, mano. Então eu vou ter que tirar toda a minha armadura, e eu vou deixar tudinho aqui, pra eu não perder nada. E com a missão agora ser derrotado, eu acho que é só eu spawnar o modo história. Então é só vir aqui, aí eu spawno o modo história, e eu vou reduzir todo o meu poder, mano. Se liga. Ó, tô fraquinho, e é só esperar o modbo me derrotar. Dale! E olha só, tamo de volta aqui no céu, e dessa vez, propositalmente. Fala, Senhor Imadaiô, ainda não vou falar contigo, porque eu tô só de passagem. O meu real objetivo fica pra cá, mano. Que é nada mais, nada menos, que o gigantesco... Acho que eu errei o lado. Como eu tava dizendo, é nada mais, nada menos, que o gigantesco caminho da serpente, moleque. Isso aqui é muito maneiro. Só que antes de eu começar a correr, eu quero carregar a minha energia pro máximo, e testar uma forma diferente. Porque vocês me contaram que se eu vim aqui, deixar minha habilidade no puro, em vez do evil, eu viro o Kid Buu. Ou é o contrário, então eu vou testar aqui puro, deixa eu me transformar, e toma! É... Eu acho que eu não me transformei, na verdade a absorção tá ligada. Aí beleza. Agora se transforma, toma! Não, fui pro evil, e fui pro grande. Não, acho que tá errado. Ó, tá impure de novo, e... Ah, que maneiro, eu virei o Kid Buu mesmo! Que da hora! Tá, só que eu não sei se a transformação do Kid Buu é necessariamente mais forte que o outro que eu tava usando. Que simpata que é! Só que como eu tô sem a minha marca Madin, e sem o meu buff de absorção, eu não vou poder dizer exatamente se compensou. Mas enfim, o plano agora é só andar, porque o planeta do Senhor caiu, fica muito longe. Se passou um tempo e foi uma baita de uma andada, mas pelo menos, cá estamos na frente do planeta do Senhor caiu. E chegando aqui nele, uh, tá cheio de NPC, mano! Tem um mano aqui, ah, é o criador do mod, que da hora, velho! Ó, mas ele realmente também não interage comigo, porque, bom, eu sou do mal. Como dá pra ver, ser do mal é um problema enorme aqui no planeta do Senhor caiu. Então, pra poder resolver isso, é bem simples. Tá vendo esses caim aqui? É, eu vou ter que derrotar um monte, porque cada vez que eu venho e derroto um, a minha maldade vai subindo, e vai ser substituída por bondade. Um lugar melhor ainda pra poder encontrar, é aqui embaixo. Ó, tá vendo? É cheio de bicho. Eu não sei se muda alguma coisa, eu derrotar o azul ou o vermelho, eu acho que não, na verdade. E como eu tô bem, bem forte pro nível deles, eu acho que dá pra formar isso aqui rápido. Eita, o que que é isso aqui, velho? Uó, tem um minério verde aqui, mano! Um amarelo! Que isso, cara? Eu nunca vi isso aqui na minha vida! Um branco... Ah, tá! Não é um minério específico daqui, não, pô. É que, na verdade, essas cavernas aqui, elas também geram os minérios lá no mundo normal. Poxa, amarelo, velho! Aqui, na verdade, parece um ótimo local pra mineral, porque o minério fica muito exposto. Tá bem? Com o minério, não. Eu vou ter que formar um monte desses caras. Gastei um tempinho, e eu ainda não tô completamente do bem, velho. Eu, na verdade, tô aqui como neutro, 53% bom. E pra ser bem honesto, eu não sei se isso daqui já funciona, mas vamos ver se eles me ensinam alguma coisa. Fala, parceiro! Me ensina, mas... Nossa Senhora! Tá, isso daqui é pro modo divino, também pro enchente superior, mas ele é caro demais, mano. É 5 milhões. Não, é 50 milhões o enchente superior. A forma divina que é 5 milhões. E você, senhor, caiu? Me ensina algo aqui, mais normal, por favor. Que técnico isso... Uh, caiu quem? E que bucha? Eu posso aprender os dois, na verdade. Eu posso comprar já? Não, preciso de mente. Também tem aqui... Pedir por peso. Ok, qual que é o treino? Ah, que maneiro! Aquilo lá do Goku, se liga! Ah, que da hora, velho! Tá, mas deixa eu ver aqui, então. Eu preciso aumentar bastante do meu MND, desse jeitão. Ó, vou até colocar o multiplicador. Beleza. E agora, fala, Sr. Caiô! Eu quero aprender o Kaioken e também o Kibushi. Oh, eu também posso aprender esse Old Kai's Ritual, que eu não sei exatamente pro que é, mas eu preciso estar 100% do bem pra poder aprender. Pô, interessante! Vai que é algo muito bom. Aqui, Ink Techniques. Eu posso aprender Genkidama e Kiblash. Eu vou pegar Genkidama, né? Nunca sabe quando eu vou usar. Eu posso, por sinal, até fazer o teste aqui, ó. Calma. Aqui eu venho um pouco longe. Ó, cancelei. Mas, ó. Ó, que maneiro! Nossa, faz tempo que eu não vejo um ataque aqui no mod. Tá carregando, vamos com tudo. Genkidama, 53% vai. Nossa, que da hora! Eu vou tentar seguir o fluxo da energia e ver quanto que vai destruir o chão. Ó, passou, tá chegando. Deixa eu ver... Toma, moleque! Olha o tamanho da explosão! Ó, galera, foi mal? Não era pra acordar vocês, não? Mas, maneiro, maneiro. Eu já aprendi algumas coisas novas como o Kaioken, só que eu ainda quero aquele Old Kai's Ritual porque eu tô muito curioso pra saber o que é. Pronto! Mais uma vez! E agora sim, moleque, se liga. 100% bonzinho. É até engraçado pensar no Majin bonzinho. Aí, fala, senhor Kaiô! Deixa eu aprender o Old Kai's Ritual. Eu acho que talvez isso daqui seja até mesmo a forma mística, mas eu não tenho certeza. Ó, apertando o X eu posso ativar o Kaioken. Isso daqui também, mas eu não sei o que é. Deixa eu ativar. Potencial Unleashed. Pera, parece que eu tô me transformando. Ah, tá acontecendo. Toma! Que isso? Que que é isso aqui, velho? O que que eu virei? Será que... Que que eu sou, mano? Mudou alguma coisa? Eu não tô cinza, mas eu me transformei? É! A forma mística, moleque! Que maneiro! É realmente a forma mística! Oh, que da hora! Bom, vamos ver qual que é o poder total de uma Jin na forma mística. O problema só é que pra eu poder reviver eu tenho que voltar lá no Emadaio. Isso significa recorrer tudo isso aqui de novo. E olha só! Finalmente de volta pra cá! Eu tava reparando também que conforme eu tô só existindo a minha maestria na forma mística tá subindo o que significa que talvez eu vá ficando mais forte com o tempo. E opa, senhor Emadaio! Por favor, revivião! Cá estamos! De volta no mundo normal. Aí é só voltar aqui na sala do tempo e eu vou pegar meus itens só que eu vou pegar uma roupinha diferente só pra ficar no estilo. Tome! Curti! Vou levar comigo também o meu radar do dragão, mochila, espaçonave e bastante comida dinossauro. Eu acho aqui exato, tem mais. Eu não posso esquecer de picareta, o machado e a minha arminha. E agora, fi, hora boa! Hora de torrar 283 mil pontos em status! Ó, como aqui tá o multiplicador de 100 eu vou colocar aqui em STR. Beleza! Muito mais forte! Dex também! Nice! Agora aqui, ó, em com! O resto vai tudo em com! Fica bem em tanque! Nossa, moleque! Nossa, moleque! Eu devo estar muito forte! Ah, eu posso aproveitar que eu tô bem também pra ver o que eles ensinam. Não! É, realmente isso aqui eu quero, velho, mas... Ah, eu tenho TP! Ah, eu não tenho não, velho! Na verdade, até tenho, mas eu não tenho Mind. Mas se eu subir aqui mais um pouquinho... E eu vou ter 18 de Mind... Ah, mas peraí! Eu posso pegar aqui no meu Concentration que já tá dando, se liga só, 15 mil de TP, mano! Muito roubado! Beleza? Peguei os 15. Agora eu venho aqui, ó, upo mais meu Mind e eu posso só vir e comprar o Key Infuse. Isso aqui é muito interessante! Porque o Key Infuse é basicamente a capacidade de criar armas de Key. Eu só tenho que saber como que eu uso isso aqui exatamente, mano. Eu tô vendo que eu posso upar. Deixa eu vir aqui em Mind e colocar bastante coisa. Ó, nice! Upei. Vou upar mais um pouquinho. Ah, tô sem TP de novo! Mas tudo bem, porque eu tenho um Air Boxing que também dá 15 mil. Pronto! Subi mais uma vez! Será que eu já posso, velho? Eu não lembro se ficava aqui ou não. Eu tô achando que aparentemente eu não ficava aqui não. Sabe que eu tenho que estar segurando alguma arma? Não! Mais Mind! Sobe de novo! E ainda não! Qual foi? Tá que saber? Vamos preocupar com isso daqui um pouco depois? Porque eu também quero conseguir algumas novas habilidades. Então, vem aqui, pega um pouco mais de Mind e eu acho que já dá pra vir aqui e comprar, ó, o Key Fist que é muito bom. Então, comprado e... Oh! Agora apareceu aqui, mano! Que o Eppon do King Fuse! Ativei! Ah, isso aqui é muito louco! Tá vendo aqui na minha mão? Tem uma arminha tipo uma broca. Só que o que eu quero, meu parceiro, é a foice! Mano, isso aqui é muito estiloso. Isso é o ápice do estilo. Oxi! Que isso, velho? Pro lado do Enderman! Tá, mãe, perfeito! Tem outra coisa? Não, beleza. São só essas. E tá ótimo! Tá de muito bom tamanho! Deixa eu ver agora o quão forte eu tô pra poder fazer a saga, Majin. Aproveitei também e fiquei um tempo esperando pra poder ficar de dia e agora sim, moleque. Vambora! Start! Vamos ver a força que eu tenho. Oi, Majin Buu! Toma, toma! Ok, ok! Ele tá durando muito mais que eu imaginei. Vem pra cima, parceiro! Toma, assolado! Ó, por enquanto, eu ainda vou continuar pegando as coisas do bem só pra eu poder usufruir de todos os poderes possíveis. Mas pode ficar tranquilo que até o final da série eu já volto a ser do mal. Mas, ó, deixa eu ver o dano que eu tenho agora utilizando a minha arma de Ki. O próximo adversário é o Majin Buu Piccolo. Vem! Vem, toma! Beleza! Será que o motoramento é tanto? É uma boa pergunta, mas solado... Agora é o Super Majin Buu Ultimate. Vem também! Vambora, Majin! Só um de nós pode restar aqui, amigão. Eu sinto muito por ti. Agora sim, a gente vai pro Kid Buu, moleque. Venha, venha, venha. Venha, Kid Buu. Calma. Quero usar minha foice. Pera, talvez a foice não esteja dando tanto dano, não, mano. Tô achando aqui que a minha arminha vale mais a pena que a foice. E será que agora eu completei a saga Buu? Deixa eu ver... Yes, moleque! Agora a gente finalmente entra na saga do Dragon Ball Super começando pelo Bios. E antes de eu poder lutar com ele, eu quero fazer um teste. Deixa eu desligar aqui a minha foice de Ki porque eu quero tentar ativar o Kaioken. Vamos ver se eu, Majinzão, consigo lutar utilizando o Kaioken junto com a forma mística. Ó, segura o poder. Kaioken tá ativo. Tá ativo? Eu acho que tá. Tá perfeito, mas... duas vezes. Ok, Kaioken duas vezes. Será que eu consigo aumentar mais ainda o buff? Não, acho que por enquanto duas vezes é o meu máximo, ó. Não parece que aumenta mais que isso. Se eu quiser mais, eu vou ter que vir aqui e ficar aumentando. Mas tá, com duas vezes a minha força, deixa eu ver o trabalho que eu dou pro Bios. Vem cá, Bios! Eu tô duas vezes mais forte que antes, mano. Eu tenho que derrotar ele. Pera, vamos... Ih, calma! Tô vivo! Vem pra cima, parceiro! Nice! Tá, a minha força atual é pelo menos o suficiente pra conseguir trocar com o deus da destruição. Tudo bem que esse Bios aqui a gente sabe muito bem que ele não tá levando 100% a sério. Mais uma aqui então pra me proteger. Outro Bios. Esse daqui é um pouco mais forte, vamos ver. Vem cá, parceirinho. Toma! Nice! Custou só metade da vida. Mais um. Agora o treinamento do Whis e a gente entra na saga do Golden Freezer. Venha, cadê? Aqui apareceu. Mano, será que dá pra treinar com o anjo dessa forma? Dá. Dá muito pra treinar com o anjo, mano. Olha que da hora! Solado, moleque! Ai, agora que eu reparei que além de eu não estar usando a minha marca, eu também não tô com o meu buff de absorção. Se liga, ali a absorção tá zero. E por falar em absorção, cês me contaram que eu só posso absorver quem é mais fraco do que eu. Isso é muito interessante. Porque daí dá basicamente pra saber o quão poderoso eu sou. Ó, aqui tá cheio de solado do Freezer e eu vou spawnar eles e meu Deus, eu vou tentar absorver. Calma, ativei. Fala, galera! Por favor, sejam absorvidos. Não, caiu aqui não. Eu vou desativar ele. E vamos... Será que dá? Acho que dá. Ó, joguei. Vou jogar. Joguei. Ó, tá absorvendo. Absorve, absorve. Que da hora, véi! Ó, pera, preciso absorver mais, gente. Eu absorvi pouco. É, eu acho que na verdade eu não consegui absorver ninguém. Mas eu consigo dar hit kill neles. Então, pela lógica, na lógica eu sou mais forte. Mas absorve, absorve. Pera, vai. Tô pertinho. Soltei o poder. Mano, não tô conseguindo absorver esses caras aqui não, velho. Bom, rapazes, eu sinto muito. Mas se eu não posso absorver vocês, eu tenho que derrotar todos. Mano, olha isso aqui o tanto de gente. Tá, vou tentar tancar o máximo possível. Beleza, já foi a maioria. Vem, pode vir. Vem todo mundo. Nice! Solados! Eu conclui? Conclui. Próxima batalha contra alguém chamado Shizami. É... Shizami? Não sei onde tá o cara, mano. Ele sumiu. Opa, não sumiu não. Ah, tá aqui! E aí, parceiro? Nossa, mas foi ele? Ah, ele foi solado muito rápido. Agora, tá Goma. Deixa eu ver. Também foi soladinho rapidão. E essa série aqui, pra vocês terem noção, a última vez que eu cheguei Dragon Block, acho que não tinha ela. Agora é o Freeza, moleque. Venha. Venha, Freeza, venha. Venha. Faz tempo que não nos enfrentamos. Então, vamos resolver a diferença. Solado! Ó, tá dando pra tancar muito bem. Um, um não. Na verdade, não. Ó, toma! Ah, moleque! Madin Forma Mishica é absurdamente forte. E a gente entra na saga do Universo 6 agora, que se eu não me engano, é a saga lá do Champa. É isso mesmo, aqui ó. O arzinho pro boladão. Maneiro, maneiro. A saga eu tô vendo que eu faço muito rápido, mas eu ainda quero pegar mais algumas coisinhas pra ficar mais fácil ainda. Ó, com tudo que eu derrotei, eu juntei 47 mil de TP. Deixa eu ver até o que o Whis me ensina. Fala, Whis. Learn Skills. Nossa, é muito caro. Pera. 50 mil? Ô, que é o poder de um deus da destruição? É sério? Quê? É sério mesmo? Mano, eu consigo isso. Eu consigo muito isso. Só tenho que aumentar um pouco de MND. Ó, aqui deu, já tem o suficiente. Ó, 10 já tem 17. Consegui mais TP, mano. E é muito pouco TP. Se o treinamento já tiver resetado... Não, não resetou, mas ele subiu um pouco. Mas tá, não vai ser o suficiente. Já sei! É só eu vir aqui na saga do tempo de volta, pego meu pezinho, equipo, e faço treino com a Shadow Dummy. Nice! E desse jeito, na teoria, eu posso pegar o poder. E mano, olha a velocidade que eu já tô derrotando uma Shadow Dummy. Solada! Tá, 49 mil ainda não. Preciso de um pouco mais. Vem Shadow Dummy. Tá, derrotei mais um. Uh, dropou coisa, mas calma. Tira o peso. Pega o drop. Ok, carne de dinossauro. Aceito. E agora, eu tenho aqui, deixa eu ver, 53 mil de TP. Moleque, eu acho que realmente não era o meu plano pra esse vídeo. Eu juro que não era o meu plano pra esse vídeo. Mas eu posso vir aqui no WIS e me tornar o Deus da Destruição. Não acredito, moleque. Não acredito. Onde que eu ativo agora, mano? Eu tenho muita opção. Calma. God of Destruction. Acho que é aqui. Ativei. Muda algo? Eu tenho uma transformação. Pera, tá subindo. Não, isso é absorção. Não é isso que eu quero. Pera, desativa. Ativa o God. Será que carrega algo? Não, não carrega. Será que é a forma mística? Tá, sai da forma mística. Vamos ver se saindo dela, o Deus da Destruição ativa. Pera. Vai. Vira. Que? Não sobe. Ó, carreguei ali pra 100%. Deixa eu ver se agora vira. Eu tô carregando aqui ao máximo, mano. Mas não faz nada. Ó, tá tudo aqui. O quê? Desativo. Eu não consigo virar o Deus da Destruição. Será que eu preciso upar mais isso pra gente fazer? Agora fazer Destruction. Ó, não. Tá aqui, mas já tá maximizado. Que estranho. Ó, não importa o quanto eu tente, eu não me transformo. Ou será que não é uma transformação? É só um estágio. Pera, deixa eu apertar V. Não, eu tô aqui na minha forma base e eu não ganhei nenhum multiplicador. Vira, moleque. Ah, ele não vira. Wiz, você sabe algum segredo que eu não sei, Wiz? Você sabe. Pera, isso aqui, isso aqui é... Ah, eu achei que era a roupinha de Destruição por um segundo. Mas não, não é. Será que tem mais algo OP assim que eu posso aprender? Vegeta? Skills? Ah, um dash. Eu aceitei. Dash é coisa boa. Mas sobre a forma, ó. Acabei de desativar. E mesmo com ela desativa, na verdade... Não, desativei. Tá, com ela desativada, eu consigo voltar pra minha forma pura, normal. Mas agora com ela ativa... Oh! Ah, não, não foi. Ativei de novo. É, realmente não sobe. Mano, o que que é isso? O que que eu tenho que descobrir? Eu tentei ativar de tudo que é jeito, mas não deu certo. Eu não sei se eu tentei mais algum requisito ou coisa do tipo, mas... Pelo que eu vi nos vídeos aqui, eles conseguiram ativar normal. Mas eu não consigo ativar de jeito nenhum essa forma. No máximo do máximo, ó. Só carrego o meu Ki. Eu não sei se eu tenho que tá full life, deixa eu ver. Ó, tô full. Deixa eu ver. Não? Não funciona. É, amigos. Você definitivamente precisa descobrir o porquê isso tá acontecendo. Mas o bom é que até então, todas as skills que eu queria, eu consegui pegar. Então eu já posso voltar a ser do mal quando eu quiser. A não ser que o Piccolo ensine algo insano. Não, não ensina. Deixa eu aproveitar agora e vim aqui, porque eu quero fazer o comparativo de força de algumas formas, mano. Que no caso é da forma mística com algumas outras. Então desativa. Tá hora. Minha forma mística, ela foi embora. Ela foi completamente embora. Mas eu não sei se ela era de alguma maneira mais forte que as minhas transformações. Eu só sei que... Moleque, eu não tô conseguindo virar nada agora. Que que é isso, velho? Ah, eu já tô transformado no full power. Calma. Forma base de novo. Ativa. É, não vai. Realmente, destruição ali. Algo acontece aqui que ele não vai, mano. Então, por enquanto, eu realmente vou usar aqui a minha forma normal, que é a forma full power. Que eu acho que, honestamente, é a forma mais poderosa que eu tenho no momento. Eu não sei se o meu é melhor. Se vocês souberem como que eu posso resolver o problema aqui do God of Destruction, por favor, me contem também. Mas, ó, continuando minha saga... Vem, Frost. Nossa, moleque, foi três tapas! Tá, eu acho que essa forma aqui vale mais a pena. Eu acho que ela realmente vale muito mais a pena. Magita, toma! Nossa, vai estar muito mais de boa! Caraca, será que essa forma é tão mais poderosa assim do que a forma mística? Agora o Kaba. Kaba, super saiyajin. Tô criando teorias que talvez, assim, talvez eu tenho que estar neutro ou pra baixo pra usar o Deus da Destruição, né? Porque faz sentido. Vamos ver se é real, se eu tenho que estar do mal pra eu usar isso aqui. Ó, vou botar tudo aqui do mal. Então, vem aqui, derrota o Hit rapidão. Beleza, Hit derrotado. Aí eu venho, ponho do mal de novo. E a próxima missão é contra Beerus Monaca. Ah, o poderoso Monaca! Tome! Ainda do mal? Quer saber? Pra eu poder chegar do mal, eu posso fazer algo muito mais rápido do que isso. Ó, na verdade, não. Até porque eu já cheguei aqui no estágio neutro, então eu vou fazer a quest mais uma vez. Olha esse Vegeta, que da hora! E ó, agora com ele derrotado, eu vou ficar realmente 100% neutro, ó. Tá com 50% exato. Deixa eu ver, exato. Então, deixa eu ver se ativa. Agora a Destrução. Calma. Não, ele carrega. Por algum motivo, ele carrega mesmo comigo transformado. Tão vendo? Mas acho que não ativa. Espera, me transformei. Eu tô na minha forma base? Tá, eu tô na forma base. Vamos ver. Não. Ele carrega, mas ainda não transforma. Babidi, você é a minha última esperança, parceiro. Subject yourself. Marca Madin de volta comigo. E agora na forma base. Deixa eu ver. Não. O poder de Deus da Destrução ainda não é meu por algum motivo. Ah, já que eu vim aqui, deixa eu ver se como o poder da marca Madin, eu fico realmente tão mais poderoso quanto eu imagino. Ó, a missão aqui é o Vegeta Super Saiyan Blue Acópia. Ó, tá dando pra derrotar ele de boa. Deixa eu ver. Solado. Mais um. Uh! Saga Black, moleque! Que vem. Vem, parceiro. Venha, 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 venha. Ó, parece que ele tá usando o Ki do Deus da Destrução. Ele consegue, mas eu não. É, eu realmente vou precisar aprender e estudar o que que tá acontecendo, véi. Mas é bom, pelo menos a saga tá dando pra fazer muito fácil. E também na teoria, o poder do Deus da Destrução também já tá comigo. Desde que eu postei o último vídeo de Dragon Block C aqui no canal, eu andei entrando no mapa e treinando muito. E por causa disso, nesse momento, eu tenho simplesmente 2 milhões e 800 mil de TP. Eu consegui treinar mais rápido porque eu foquei muito em aumentar o meu MND, que como dá pra ver aqui, aumenta o ganho de TP. E por mais que pareça que eu esteja muito mais forte, mesmo depois de 2, 3 dias insanamente jogando modpack, ainda não é o suficiente pra poder pegar a godform, ou seja, o Ki Divino. E o motivo de eu querer ela é muito simples. Vocês me contaram que pro meu modo Deus da Destrução funcionar, além de eu ter que tá completamente do mal, eu preciso do Ki Divino, coisa que eu não tenho agora. Então, eu não consigo me transformar. E como dá pra ver, 5 milhões é muita coisa. Então, eu acho que não vai rolar hoje. Um pequeno spoiler aqui pra vocês. Sim, eu tava errado. E ainda hoje, eu vou conseguir um poder completamente absurdo. Mas eu quero aproveitar aqui todo esse MND que eu tenho, que é 2.700, que é muita coisa, e upar todos esses status. Então, moleque, vem aqui, maximiza o Fly, maximiza o Endurance, Jump, Meditation, Kisense, Kaioken, que vai ser muito importante, Kibushi, Kinfuse, Fish, Dash e Protection. Com isso, moleque, eu creio que eu já tô muito mais poderoso, só por ter simplesmente aumentado as minhas técnicas. Uma coisa também que vocês comentaram muito é sobre a arma de Ki, velho, que pra ela poder tá dando um dano absurdo, eu tenho que aumentar esse status aqui, que no caso, é o Will. Então, parceiro, eu vou aproveitar aqui os meus 2 milhões e gastar bastante aqui. Se liga, 2k. Eu espero que isso daqui seja muito útil. Vou aumentar também a STR, Dex, Spirit, pra ter um Ki máximo maior. E foram todos os meus pontos, velho. Simplesmente tudinho. Tem um bagulho aqui que eu não peguei, mano. Chamado Defense Penetration. E falando nisso, como dá pra ver, eu tudo bem e consigo falar com o Tranks. Isso porque eu fui atrás de resetar aqui a minha bondade, pra poder pegar os melhores treinos possíveis. Porque eu não sei vocês, mas ser do mal aqui, na verdade, é bem complicado. E pelo menos, enquanto eu tô tudo bem, eu posso treinar com qualquer pessoa, aprender qualquer técnica e é muito útil. Mas relaxa, e até o final da série eu vou voltar a ser completamente do mal. Outra coisa que eu fiz é que aqui dentro, se liga, eu meio que estabeleci uma super zona de treinamento, que é esse corredor. Onde eu venho aqui, fico no líquido regenerativo dinamico Z, e a partir dele, começa o treinamento da Shadow Dummy, mano. Que é muito, muito útil. Assim, meio que eu praticamente não preciso ficar gastando muita carne, ó. Porque só de ficar aqui, eu já me regenero automaticamente ali em cima, tá vendo? A minha vida tá subindo. Outra coisa que eu fiz pra poder intensificar ainda mais o treino, é colocar dois pesos ao mesmo tempo, ficando dessa forma aqui. De como dá pra ver, me deixa muito lento, véi. Se liga, eu sou tipo um cara mujo. Mas pelo menos, se liga, quando eu venho aqui, coloco ele e entro no líquido, o treino fica ainda mais OP. E é claro, pra intensificar ainda mais, eu venho, diminuo o meu Ki até 5% e começo o treino mais uma vez. E se liga, só de ter feito isso por mais um tempinho, 109 mil de TP, o que é muito bom. Então, provavelmente, até o próximo vídeo, já vou ter farmado bastante e vou poder comprar a God of Destruction. Mas, enquanto aí não dá pra fazer isso, eu vou pegar aqui, fio, todo o churrasco que tá pronto. Pra começar, dá aquela boa adiantada no modo story, moleque. Olha a velocidade que eu já tô voando, fio. Ter maximizado isso daqui, sinceramente, vai ser muito útil. Mas, vambora. Eu tô na saga do Goku Black, ou melhor, no Trunks do futuro. Então, parceiro, vem cá, que eu quero fazer uma coisa, mano. Pera, eu vou ligar a Absorption, porque sim, eu quero tentar absorver o Goku Black. Já que agora que eu tô mais forte, eu provavelmente consigo absorver alguém nesse nível. O único problema é que, adivinha só, ele não spawnou. Ó, tá até anetecendo agora, mas pelo menos liberou pra spawnar de novo. Então, vem, Goku Black. Nice, vem. Vem, beleza. Eu quero tirar bastante HP dele. Mano, o cara é muito forte, velho. O que é isso? Nossa, eu tô com todo o meu poder aqui. E ele continua resistindo muito. Tá, vem, vem. Nossa, calma aí, mano. Calma aí. Ai, eu também não me transformei. Pode crer. Nossa, aí eu vacidei, fio. Pera, pera. Vou vir aqui. Ativa minha Kill Aapon. Beleza. Não. Moleque, se eu não tomar cuidado, eu vou acabar morrendo, velho. Calma, me regenera, me regenera bastante. Beleza, eu tô bem. Eu vou tentar pegar um pouco de distância. Pra vir aqui, ó. Desativar o Guard of Destruction. Absorption. E me transformar, mano. Aí, beleza. Tá, me transformei aqui na forma Evil. Mas já tá melhor que nada. Vem cá com o Black. Será que funciona? Pera, vai, vai, vai. Joguei. Será que foi? Absorve, velho. Não, não, tô vivo. É, aparentemente, ainda não consigo absorver ele de jeito nenhum. Calma, tirei mais vida. Ainda parece que não absorve. Aí, absorveu. Nice, eu não bati, velho. Foi absorvido. Mas não contou ali em cima. Droga, moleque. Deu pra absorver, mas... Aí, subiu, subiu. Meu Deus, um Goku Black vale 50 de absorção. Mano, isso é muita coisa. E agora, subindo de novo. É, não era o intuito. Como eu tava dizendo, agora subindo de novo. Eu fico aqui na minha forma full power. E agora sim dá pra lutar certinho, mano. Eu tenho que lembrar urgentemente de sempre me transformar. Porque senão eu posso correr riscos absurdos. Deixa eu trocar aqui essa arminha pela foice que convenhamos. É muito mais da hora. E a próxima missão, deixa eu ver. É derrotar o Zamasu. Tá bom, vambora. Eu quero ver também se dá pra absorver. E é o Zamasu e o Black ao mesmo tempo. Então eu ligo a absorção. E vambora. Tá, beleza. Tira bastante vida. Nossa, moleque. Caraca, foi deletado. Nossa, parceiro. Vem cá, cadê? Black, você será absorvido. Vem cá, cara. Toma. Usei. Nice. Consegui absorver ele de novo. Será que sobe mais 50 ou será que 50 é o máximo de absorção? É, olhando ali em cima não parece que mudou nada não. Então eu vou continuar fazendo aqui absorvendo. Porque vai que assim algo aconteça. Agora eu vou ter que lutar com o Zamasu fundido. Vambora, vambora, vambora. Nossa, é muito dano, velho. Eu tô dando muito dano. Eu fiquei muito mais forte do nada. Espera, beleza. Absorção. Vem cá, Zamasu. Deixa eu ver se 50 é o limite. Usei. Tá, beleza. Absorvido com sucesso. Subiu de 50? Ah, eu achei... Não, rapaziada. Também já tá masterizado, então acho que não tem como ir além. Ah, eu também posso masterizar isso aqui, mano. Nice. Assim, na teoria, eu vou poder entrar na defesa dos inimigos. O que é muito bom. Ó, vamos tentar agora nesse aqui se absorver. Moleque, evaporado. Simplesmente evaporado. Agora eu uso o Zamasu corrompido. Também dá pra vir de boa. Vem cá, parceiro. Nice. Agora a gente tem que lutar com o Hit, mano. Ok, ok. Eu sinto que a gente tá começando a se aproximar legal do torneio do poder. Agora, aonde é que eu tenho que ir? No Helm. Moleque, onde que é isso, velho? A hora chegou. Ah, tá. Pode criar. Aparentemente, eu vou ter que ir lá falar com o Wiz. E vou ser levado lá pro lugar do torneio. Eu não sei se realmente já é o torneio dos universos. Talvez seja. Então fala, meu parceiro. Olá, Wiz Jimmy Neutron. Eu cheguei. Deixa eu aproveitar e falar aqui, ó. Teleporte. Tá, eu fui mandado. É... Onde é que eu tô? Mano. Eu tô calvo. Aí, voltou, velho. Realmente, aqui é a arena do torneio do poder. Aparentemente, as minhas próximas quests vão rolar tudo aqui, mano. Opa. Eu não lembro de ver essa estrutura aqui, não. Deixa eu dar uma olhada. Eu posso entrar? Não, aqui tá tudo locado. Será que eu vou entrar aqui embaixo? Ué, também não. Ó, eu espero que nenhum deus super poderoso se incomode, mas eu vou fazer uma abertura aqui, velho. Nice. Aqui dentro tem alguma coisa? Oi de casa? Bom dia? Alô? Não, não. Eu acho que realmente não. Então, vindo aqui e continuando a missão, meu objetivo agora é derrotar o Básio. Quer? Deixa eu ver. Ah, pode criar a raposinha lá. Beleza, solado. Agora, o Lavender. Nice. Bergamo. Pô, eu quero tentar continuar absorvendo a galera. Pera. Tá. Ah, derrotei, velho. Eu tenho que tomar cuidado. Uh, absorver o topo pode ser muito bom. Vem cá, se bem que o topão é bem forte, né? Mas, ó. Tirei metade da vida dele. O que? O meu que? O que que o meu que foi embora, velho? Nossa senhora, parceiro. Nossa, o meu que foi todo embora do nada. Eu me destransformei, velho. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que talvez eu acabei batendo e não percebi. Beleza. Tô vivo. Continuo vivo por pouco. Calma. Meu Deus. Pera. Tá, escapei. Escapei não. Sai topão, sai topão, sai topão. Pera. Eu vou ter que derrotar, velho. Eu realmente vou ter que derrotar. Pera, pera. Tô vivo. Meu Deus. Tô vivo por pouco. Se transforma. Luta e se transforma. Nice. Meu Deus. Deu tempo. Meu Deus do céu. Eu quase morri, velho. Foi perigoso. Foi bem perigoso. E eu não tô com comida aqui na minha mochilinha. É. Eu acho melhor eu voltar aqui, falar com isso, pegar o hang e depois eu volto e tento absorver a galera do torneio. Uma coisa que eu dei uma boa de uma reparada também é que se liga, com todo esse treinamento omerar, com todo o modo história, eu só subi 59 mil pontos, o que é muito pouco. Eu acho que se eu ficar aqui na sala do tempo por uma horinha ou duas equipando o pezinho, fazendo aquele mesmo processo de diminuir o ki e treinar com a Shadow Dunn, eu provavelmente não consegui um milhão de TP de novo, daí eu volto lá no torneio e absorvo com ainda mais facilidade. E juro, esse cantinho aqui é o melhor lugar de todos. Se liga, é muito fácil você ficar com a Shadow Dunn, se ela vem pra mim, ela trava ali e eu ganho muito TP nesse processo. Ó, se liga, com um pouquinho de hit, já foi pra 270 mil. Mano, isso aqui vai me deixar muito roubado. Rapaziada, vou falar pra vocês que algo, algo pode mudar nesse vídeo. Eu tinha achado que eu não ia conseguir o Kid Vino hoje, mas treinando aqui com apenas uma sombra, com os meus status atuais depois da evolução, olha só. 700 mil de TP. E eu nem precisei gastar duas carnes de dinossauro, mano. Eu só gastei uma e fiquei aqui no líquido curativo. Ou seja, eu realmente acho que dá pra despertar o Kid Divino. Realmente acho não, eu tenho certeza que dá. Eu só preciso treinar um pouco mais. E tá aí, amigos. Finalmente, 5 milhões e 400 mil TP, véi. Realmente vai dar. E o mais legal é que eu sinceramente nem precisei ir atrás de mais carne, porque é só eu ficar aqui, ó, no bagulho curativo, que regenera toda a minha vida ali em cima. E é muito tranquilo. Então só demorou um tempinho. Tive que pegar mais pesos, mas tudo certo, véi. Tudo certo, realmente deu. E agora é a hora da verdade. Hora de vir aqui no Whis. Ó, tá até um clima de chuva. E pegar o meu poder. Então, learning skills. God form. Comprei, moleque. Eu tô tomando uma sova pra um zumbi. Mas a God form tá comprada. Vamos ver se agora, mesmo mudando do bem, funciona. Se não tiver funcionando, eu vou lá, fico do mal e a gente testa de novo. Ó, olhando aqui, eu posso mudar alguma parte? Tá, God. Eu posso. Deixa eu me transformar, então. Tira a absorção, eu tenho que também aqui vir selecionar o God e vamos. Vamos. Toma, tá divino? Uh, eu acho que tá divino. Será que tá? Eu não sei exatamente. Tá, tá, tá divino. Agora com o Ki divino, God of Destruction, ativa. Ah, velho. Tá, não, calma, calma. Acho que não tá indo, porque eu sou do mal e por algum motivo o meu Ki zerou todo. Eu tô vendo aqui também que tem como eu subir a classificação da God form por mais 5 milhões de TP. O que é bem caro? Talvez seja até por isso que o meu TP simplesmente foi todo embora. Meu TP não, melhor, meu Ki. Ó, eu vim aqui embaixo no Karim, pegar a minha Senza Zubim e eu vou tentar fazer a transformação mais uma vez. Primeiro, que divino, perfeito. Já tá ativo. Nossa, eu tô vendo ali que parece que ele consome muito, ou seja... Oi, eu consome muito mesmo. Nossa, parceiro, é por isso que ele consome muito, muito Ki. É, tudo bem que o meu Spirit aqui também, ele tá minúsculo, então pera. Eu vou aumentar bastante dele. Ó, passando mais de mil. Beleza. Meu Ki agora já é bem maior. Eu vou comer aqui carne podre mesmo pra poder aumentar. E com isso, vamos ver. Que divino ativo. God of Destruction e ativa. É, realmente eu não consigo forçar a transformação do God of Destruction, pelo menos estando do bem. Bom, vamos ver então. Fala, Babidi. Sério? Você não, você não, não, não quer me dar a marca amadim não? Ué, ué, você não quer me dar a marca amadim mesmo? Tá, tudo bem, eu aceito. Aparentemente, eu vou ter que conseguir a forma evil do jeito convencional. Que é escolhendo aqui no modo história as partes do mal. E como eu vou fazer o modo história, eu vou vir aqui em Namek. Pra pelo menos poder farmar todas as carnes que eu preciso. E como aqui tem bastante dinossauro, farm não vai ser um problema. E por sinal, é. Eu trouxe o meu radar pra ver se tem esfera do dragão, mas nada aqui em volta. Porém, só falta duas, então... Vai que eu acho. Tô aqui aquecendo as carnes de dinossauro. E meio que eu tive uma ideia. Se liga, aqui na MAC tem os Namek Zendin, que são nossos queridos calvões verdes favoritos. E adivinha? Se eu derroto eles, a minha maldade sobe. Então, moleque? Vai ser uma ótima maneira. Se liga. Ó, já fiquei neutro. Derrotei três e já vim neutro. Perfeito! Deixa eu ver se agora com neutro eu já posso me transformar no God of Destruction. Que divino! God of Destruction! Não! Ainda não! Eu vou precisar derrotar mais alguns, então, e ficar completamente do mal pra ver se assim dá. Ou se eu realmente vou ter que aumentar a minha forma, God. Avistei aqui mais uma casinha. E agora, moleque? Eu derroto um, dois, três... E eu tô 100% do mal. Agora, então, é a hora da verdade. Que divino! Novamente! God of Destruction! Ativa! Ok! Ainda não! Realmente, ainda não dá pra usar o que divino. Ou melhor, o que divino eu até consigo usar. Mas o poder de um Deus da Destruição, ainda não, véi. E eu realmente tenho quase certeza que eu tenho que vir aqui e melhorar essa God Form. Só que ela é bem, bem, cara. Ah, e eu também peguei isso aqui, ó. Se liga, é uma Loot Bag aqui abrindo. Beleza. Med kit, tá bom. Esfera do Dragão. É, realmente não achei nenhuma e uma boa volta que eu dei. E eu quero aproveitar e antes de ir lá pro Torneio do Poder, farmar mais um pouco aqui dentro pra eu poder aumentar o meu que máximo. Já que se eu ficar na minha forma divina por um pouquinho que seja de tempo, eu simplesmente já me nerfo. Pera! Pera! Oh, moleque! Deu certo! Que? Ah, velho. Eu tinha que ter que ir divino, mas eu não tinha que estar transformado já na forma. Entendi, mano. Entendi. Deu certo! Oh, moleque! Pera, mas deu certo com ele desativado? Ah, não. Tá ativo. Ué! Ué! Mas tá aqui, ó. God of Destruction. Eu finalmente liberei o poder de Deus da Destruição. Nossa, perfeito. Só que eu acho que nessa forma, o meu que ainda vai ser gasto muito rápido, mano. Realmente eu vou ter que treinar aqui mais um pouquinho pra poder segurá-la mais tempo. Mas, velho, que da hora! Funcionou, mano! Pera, mas se ela funcionou assim, quando eu maximizar ela, até que nível de poder será que eu consigo, velho? Isso me deixou muito curioso. Mas, ó, vem aqui, Shadow Dummies novamente, equipe o peso e vamos ver o tanto que vai dar pra subir. E coisa linda, moleque! Preciso derrotar aqui só duas Shadow Dummies e, no momento, eu tenho 1 milhão e 300 mil de TP. Que multiplicados vão todos aqui pra SPI. Com isso, ó, eu vou pra 100 mil de kit total. E agora, moleque, eu vou querer refazer a minha batalha contra o topo. Ou melhor, contra o próximo topo, né? Porque o primeiro já foi de berço. Então, eu já venho aqui, ativo a minha Kill Apple, a Foice, Teleport e vem. Modo Deus da Destruição tá ativo. Eu tô vendo que, mesmo nessa forma, eu não tenho tanto poder que nem eu tinha antes. Talvez, ela esteja meio nerfada porque eu não maximizei ela. Mas vamos testar. Só porque eu falei, eu tenho que voltar pro mundo normal. Ô, beleza. Tá, tô de volta. Ah, agora eu tenho que derrotar o Gohan. Ah, beleza, eu posso derrotar ele aqui? Não, acho que aqui não, né? Porque é safe zone. Mas eu acho que aqui sim deve dar. Gohan, spawnei, vambora! Ó, derrotado tranquilaço, velho. Mas provavelmente... Não, provavelmente não. Certeza que ele não era tão forte quanto o topo. O Kuririn também não. Agora, ó, eu já volto lá pro universo. Ou melhor, pro Torneio do Poder. E a batalha contra três ao mesmo tempo. Vambora? Vambora, vem. Vem. É os três furrão. Os três eliminados. Opa, sobrou alguém? Não mais. Opa, meu ki tá acabando. Come. Ah, meu ki acabou a tempo. É realmente uma forma muito poderosa. Mas se eu não tomar cuidado, o meu ki é varrido, velho. Ô, mas eu continuei na forma mesmo que eu ia descarregado. Pô, interessantíssimo isso aqui, mano. Próxima batalha. Kayway e Caulifla. Vamos ver. Beleza, derrotei as duas. Agora é uma, se eu não me engano, um pouco mais poderosa. Exato. Que a gente também vai derrotar rapidinho. E agora a parte que interessa, que é elas fundidas. Ah, não. É a Kayle Super Saiyan primeiro. Beleza. Essa eu quase morri, mano. Essa aqui me deu bastante dano. Agora eu vou até segurar sem zumbi nessa batalha. E a próxima batalha é contra a Briane. Ah, acho que já foi as fundidas, não vi. Oi, Briane. Tchau, Briane. Beleza. Ó, tá dando pra avançar até que bem aqui, mas eu já tô sentindo que eu tô tomando bastante dano, mano. O Dispa ali mesmo me tirou um HP sinistro, véi. Foi 8 mil num tapa. Mas o bom é que pelo menos eu já tô conseguindo disputar aqui o Torneio do Poder. E a minha forma, que o Deus da Destruição, também foi desbloqueada. Agora realmente eu tenho que ir atrás de maximizar ela, pra sim poder zerar o Dragon Bloxy. Finalmente, amigos, chegamos no dia final. Dia esse que eu vou me tornar o Maidin mais poderoso de todos os tempos. E pra isso, eu vou ter que vencer o Torneio do Poder. Mas é claro que antes eu tenho aqui algumas novidades, como por exemplo a minha bolsinha, que tá cheia de carne que eu fui farmar. Também tem a minha legendar loot bag pra abrir aqui com vocês, que veio sem zumbi. Uh, que barreira da luz. Que que é isso aqui, mano? Calma aí, pô. Que que é isso aqui? Que maneiro, velho. Ó, caraca, que da hora, mano. Equipe igualzinho um anjo. Nossa, não. Isso aqui ficou muito da hora. E além disso, eu também fui atrás de forma bastante TP com a nossa velha e boa tática. E eu juntei 40 milhões. Eu juntei tudo isso, mano. Porque eu achei que eu poderia upar aqui a minha Godform. Mas por algum motivo, eu não consigo upar ela. Ó, custa 5 milhões. Mente mil, mas não tem aqui nada pra upar. Simplesmente não dá pra upar a forma, velho. Eu não tenho ideia do porquê. Então, vamos aproveitar todos esses pontos e botar tudo aqui em status. Porque, moleque, é muita coisa. Então vai dar pra ficar muito forte com isso, velho. Ó, se liga. 15 mil aqui de STR. Aumenta bastante DEX. Bastante CON. E também bastante SPI, velho. Pra poder aumentar o meu Ki, que tá sendo muito, muito importante. Eu vou, na verdade, acho que gastar todo o resto aqui em Ki. Ó, subiu pra 10 mil. Realmente, 40 milhões de TP gastado. E com isso, a força com certeza veio. Eu imagino que agora, desse jeito, eu consiga vir aqui e usar o Ki Divino por muito mais tempo. Deixa eu ver. Modo Deus da Destruição. Ó, tá ativo. Tá ativo e parece que vai conseguir ficar ativo por bastante tempo. Antes também de ali conseguir continuar minha missão, eu queria dar só uma última olhada aqui na sala do tempo, mano. Pra gente ver a jornada que foi, mano. E o quão importante foi esse lugar. Eu acho que, honestamente, esse daqui foi o lugar da série que eu mais passei tempo. Literalmente, né? Na sala do tempo. Mas foi muito legal, muito importante. E a gente também descobriu estratégias absurdamente incríveis pra upar. Como foi aqui, no caso, o bagulho do remédio. A gente usa aqui o líquido medicinal. Coloca o Ki em 5%. Uso o peso e treino a caixa do Dummy, velho. Isso daqui me deixou muito forte, muito rápido. Então foi muito útil. De item, eu acho que eu não tenho mais nada pra levar, certo? Eu acho que não. Ah, tem mais carne aqui, mano. Eu vou botar aqui aquecendo. Então, quem saiba eu preciso, eu volto aqui e pego. Mas agora, fi, é hora da verdade. Vamos ver se eu consigo continuar de boa as missões do Torneio do Poder. Já tô aqui na arena. Ai, calma aí. Obviamente também, vamos liberar a nossa arma de Ki. A foice. Que da hora, velho. Ela gasta bastante Ki, então eu tenho que tomar muito cuidado. Vai, vambora. Derrotar o Topão. Vem, Topão. Deixa eu ver. Nossa, parceiro! Aqueles 40 milhas de TP me deixou absurdamente poderoso, mano. Eu tô até voltando aqui do Top to Protect. Pra ver se eu consigo aprender alguma coisa nova depois. Mas, ó. Meu amigo. É, se bem que eu acho que eu não tenho nada, né? Acho que eu já maximizei tudo. Então, eu vou continuar do mal. Kefla, vambora. Mano, olha isso aqui, velho. Kefla, super saiyajin. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Nice, isolada. Destruction, topo. Meu Deus. É um Topo Hakai Shin, que também foi solado. E dá pra ver ali, ó. Olha a velocidade que o meu Ki tá sendo sugado, mano. É bem rápido mesmo. Tem que tomar cuidado. Jiren. Vambora, parceiro. Eu vou tentar pressionar absorver o Jiren. Será que eu consigo, velho? Pera. Eu tenho que vir... Não, errei. Aqui. Liga Absorption. Tá, vem cá, Jiren. Ó, acertei aqui alguns poderes nele. Perdeu bastante vida. E vem. Jiren, você será absorvido. Toma. Ah, moleque. Absorvi o Jiren. Absorvi, mas mesmo assim, ó. Absorption ali travou em 50. Acho que esse realmente é o limite máximo. Agora, o Jiren com potencial liberado. Vambora, filho. Vem. Venha. E, solidíssimo. Acabou o torneio. E... Acabamos, moleque. Simplesmente zeramos o Dragon Block C de Majin. Com o poder máximo aqui, que é o nosso Hakai, né? O poder máximo da maldade. Se o nosso parceiro, Goku, tem o instinto superior, a gente tem o ego superior. Deu pra ver. Funcionou muito bem. Eu só fiquei encucado mesmo, mano, com esse bagulho aqui, ó. De Godform. Então, eu vou fazer questão de dar uma procurada aqui no Google. Se essa Godform realmente sobe ou se não. E, de fato, já temos ela maximizada e eu só achei que subia por engano mesmo. Bom, amigos. Fiz aqui algumas pesquisas e, de fato, não tem não. A gente está maximizado da forma mais poderosa possível. Então, oficialmente, zeramos o Dragon Block. Acabamos a nossa jornada. Lembrando que essa parte aqui, ela vai ficar exclusiva pro filme, tá? Porque ela ficou muito curta. Deu pra zerar muito rápido. Então, essa parte final aqui, esse último segmento, vai estar aqui só no filme pra quem tá assistindo, certo? Muito obrigado de verdade pra todo mundo que viu. Tanto a série quanto o filme. Um beijo, vejo vocês na próxima e comenta aí qual deve ser a nossa nova aventura. Tchau!